Ah, filho, não pode respirar, não pode respirar, não pode respirar, não pode respirar. O documento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicita a sua subscrição. Finalidade desta reunião, esta reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão e a debater a violação de direitos das comunidades tradicionais, de garimpeiros faiscadores, pescadores artesanais e demais categorias de atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, tendo em vista a representação protocolada em face à Fundação Renova, a manifestação do Ministério Público Federal e manifestação do Ministério Público Estadual, em razão do descumprimento da Deliberação 300 do Comitê Interfederativo. A presidência também informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício da senhora Andressa de Oliveira Lanchotti, em resposta ao requerimento 1507, publicado no DL em 6 de novembro de 2019. Ofício do senhor general Mário Lúcio Alves de Araújo, em resposta ao requerimento 10 de novembro de 2019, publicado no DL em 6 de novembro de 2019. Ofício do senhor Luiz Ricardo Medeiros, diretor da Vale S.A., em resposta ao requerimento 10 de novembro de 2019, publicado no DL em 5 de novembro de 2019. E ofício do senhor Guilherme Fraçom Neto, diretor de Operação Sul da Copasa, em resposta ao ofício 2265-2019, publicado em 13 de novembro. Designação de relatoria. A presidência designa como relatora da visita ocorrida hoje, 18 de nove, a penitenciária professor Jason Albergaria, a deputada Andréa de Jesus, para elaboração do relatório. Passamos à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a realização da audiência pública. Portanto, convido para tomar assento à mesa os seguintes convidados. Vamos chamar Clever Alves Machado, coordenador de política de promoção da igualdade racial, aqui representando o secretário de Estado e Governo, Olavo Bilac Pinto. Dr. Helder Magno da Silva, procurador regional de direitos do cidadão, da Procuradoria da República do Estado de Minas Gerais, representando José Adécio Leite Sampaio, procurador da República, coordenador da tarefa Rio Doce, do Ministério Público Federal. O André Sperling Prado, promotor de justiça, coordenador do CIMUS, que é coordenador de inclusão e mobilização social. Convidar ainda o professor Aderval Costa Filho, coordenador do programa de mapeamento de povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais, da Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG. Ronaldo Adriano de Souza, que é membro da Comissão dos Atingidos de Santa Cruz do Escalvado. Rio Doce. Desculpa. É, está certo, desculpa. É, está aqui. É Antônio Carlos da Silva, é Antônio Carlos que é membro, Antônio Carlos da Silva, membro da Comissão dos Atingidos de Santa Cruz do Escalvado. E Ronaldo Adriano de Souza é membro da Comissão de Atingidos do Rio Doce. Registro feito e corrigido aqui, desculpem. É Wagner Moll Guimarães, que é o prefeito municipal de Ponte Nova. Nós recebemos uma justificativa do gerente de Relações Institucionais da Renova, o senhor William Sarayedi. Presada senhora, como conhecimento de vossa senhoria, a Fundação Renova foi convidada a participar da audiência pública, coordenada pela Comissão de Direitos Humanos, prevista para o dia 18 de setembro, às 14 horas, no Plenário 2. Informamos que, em decorrência de outros compromissos previamente assumidos, não será possível comparecermos à referida audiência. Certos de vossa compreensão, permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário. A autoria do requerimento foi feita lá na Comissão de Direitos Humanos, um requerimento de minha autoria como presidente da comissão, e para tecer as considerações iniciais dessa audiência, e depois eu passo para o deputado Betão, que também é membro da Comissão de Direitos Humanos, e logo em seguida a gente passa para os convidados, e depois dos convidados falarem, nós também abrimos inscrições para que vocês que vieram de tão longe, que vieram até Belo Horizonte, até a Assembleia, possam também participar da audiência. Nós somos procurados pela Comissão de Atingidos do Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, comunidade de Chopotó, em Ponte Nova, para realizar essa audiência, que era para debater a violação de direitos de pescadores e povos tradicionais atingidos pelo roupimento da barragem de Fundão pela Fundação Renova. Nós sabemos que um dos princípios da participação é que nós devemos sempre construir espaço de diálogo que possam gerar ações concretas para os problemas locais. Então, a nossa intenção com a audiência, além de promover e pensar o diálogo, quais são os requerimentos, quais são as providências que a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia pode fazer para estar junto com os atingidos na solução dos problemas que vocês vão aqui mesmo relatar para essa comissão. Nós procuramos sempre dizer que quem deve ser? Nós não devemos ser intermediadores. Se vocês estão aqui, vocês é que devem falar o que vocês estão passando, como vocês estão vivendo. Então, nós não vamos nos alongar nas considerações iniciais, entendendo que cada povo, cada pessoa é portador de sua história, portanto, deve ser o protagonista dessas histórias e, portanto, são eles que devem falar. Então, nesta tarde, nós estamos iniciando essa audiência com alguns convidados e com a ausência da Renova e nós vamos, de fato, depois enviar uma nota à Renova, porque já foi convidada a Fundação, reiteradas vezes, para estar aqui na Assembleia, nesta comissão e em outras, sempre ela se ausenta. Então, não é possível você estabelecer um diálogo onde uma parte que viola direitos não está aqui para ouvir os direitos violados das comunidades. Então, dessa forma, sejam todos e todas bem-vindos nesta tarde, que a gente possa fazer uma boa audiência, tirar encaminhamentos concretos, ouvir, inclusive, por parte do governo do Estado, quais são as providências que o governo do Estado deve adotar no sentido de garantir o direito que foi violado há quatro anos pelo rompimento da barragem e que a Fundação Renova, que foi organizada para acompanhar de perto, tem se furtado a fazer este acompanhamento. Então, a boa tarde. Eu passo, então, a palavra para o deputado estadual, meu companheiro de comissão e de partido, o deputado Betão. Obrigado, Leninha. Então, boa tarde a todas e todos. Eu quero cumprimentar aqui todas as pessoas presentes nesta audiência pública e a todos os membros aqui que foram convidados aqui para a mesa, também vou procurar ser breve. Só para poder me apresentar, eu sou Betão, eu sou de Juiz de Fora, não tão distante lá de Escalvado, sou professor de Geografia, era vereador em Juiz de Fora, agora me tornei deputado aqui na Assembleia Legislativa. E, desde que nós chegamos aqui, esse é o nosso primeiro mandato aqui na Assembleia, é muito intensa essa discussão sobre a questão da Vale, da empresa. A todo momento são problemas e mais problemas que aparecem aqui na Assembleia Legislativa, na Comissão de Direitos Humanos, nós tivemos a CPI, das barragens. Eu tenho um pensamento muito consolidado sobre essa questão da Vale. É importante lembrar a todos aqui que a Vale, quando era a Vale do Rio Doce, era uma empresa estatal, que foi privatizada a preço de banana, entregue para acionistas que visam única e exclusivamente o lucro. E, a partir dessa premissa, as barragens são construídas com baixa tecnologia, inseguras e que acabam provocando esses rompimentos. E nós temos ainda, segundo os relatos que chegam aqui, mais de 40 barragens nas mesmas condições dessas que estouraram nesse último período. Por isso, nós estamos participando, Lenin, inclusive, de uma campanha, e todos vão começar a perceber isso em breve, porque ela vai ser lançada em Brumadinho, no mês de outubro, a campanha pela reestatização da Vale, que é uma situação que existe no mundo inteiro. São várias empresas que foram privatizadas e passaram a ser reestatizadas, porque só uma empresa pública é que pode garantir a exploração do minério, garantir os empregos e garantir a segurança das pessoas que vivem no seu entorno e dos trabalhadores que ele trabalham. Porque nós convivemos agora com o maior desastre trabalhista, o maior crime trabalhista de todos os tempos que foi em Brumadinho. É como se a Petrobras fosse privatizada e, para ela poder dar lucro para os seus acionistas, retirasse recursos da segurança e começasse a ter vazamento de óleo para todo lado da costa brasileira. É mais ou menos essa a situação. Então, vocês vão, as comunidades, essa campanha vai aparecer, chamo a atenção de todos e todos para isso, para que todos se engajem também nessa campanha, para a gente poder fazer essa discussão. Esses acionistas, donos da Vale, não podem passar impunes por esse quadro que nós estamos vivendo. Então, vamos acompanhar aqui a audiência pública. Em um determinado momento eu vou ter que me retirar, porque participo de outras comissões, a gente tem que correr lá para dar coro, mas, depois, a parte que a gente perde, a gente consegue recompor, porque o vídeo fica no sistema online, né, Leninha, aqui na Assembleia. Obrigado. Ok. Obrigada, deputado Betão, parceiro nosso. Nós vamos, então, ouvir o prefeito Wagner, Mogues Marans, que é prefeito lá de Ponte Nova. Boa tarde, deputada, deputado, todos os componentes da mesa. A deputada iniciou a fala dela, a deputada Leninha, dizendo que fica admirada pela falta da Renova aqui, que vai mandar um ofício, né, dizendo que precisa comparecer, estabelecer diálogo. Isso é o de menos, deputado. Isso é o de menos que tem acontecido com a Fundação Renova. A falta de respeito, a falta de dignidade do trato das pessoas. A cidade de Ponte Nova sequer foi reconhecida como uma cidade atingida pela lama da Samarco no acidente de 2015. Sequer foi atingida. Nós temos uma inspeção técnica, uma vistoria técnica, contratada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais. A empresa Humble fez um levantamento técnico. Foi apresentado à Fundação. A Fundação sequer, sequer reconhece que Ponte Nova foi atingida. Nós temos lá a lama que atingiu os moradores, que atingiu produtores rurais da margem do Rio do Carmo, da margem do Rio Doce, e sequer aceitam assentar com Ponte Nova para discutir. Uma batalha, hoje, encampada, com o apoio incondicional do Dr. Aderson, no sentido de fazer a inclusão de Ponte Nova entre os municípios atingidos. Estamos nessa luta e é com audiência mesmo, é com discussão, é com a força popular, com a pressão popular e com o apoio de todos, que a gente tem toda a expectativa de alcançar esse objetivo e, junto com os atingidos, fazer valer os direitos da comunidade de Ponte Nova, de Rio Doce e de Santa Cruz. Muito obrigado pela possibilidade de estar participando aqui hoje com vocês. Obrigada ao prefeito Wagner. De fato, prefeito, a gente fica daqui tentando ver quais os mecanismos que nós temos para que não haja esse desrespeito, inclusive, com os municípios e com os atingidos. A gente ainda vai achar uma saída de colocar essa renova, encurralá-la em algum momento. Agora, para dar seguimento, então, nós vamos ouvir o Dr. André Sperlin, Prado, é promotor de justiça e coordenador do CIMUS. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, deputados, Betão, Leninha, Dr. Helder, grande guerreiro aqui, que está sempre ao lado do pessoal aí de Santa Cruz do Calvado, Chopotó, enfim, Rio Doce. A gente sabe da dedicação do Dr. Helder a toda essa população. Enfim, todas as pessoas que estão aqui presentes nessa luta, boa tarde. Eu vou ser breve. Infelizmente, a gente continua na luta em relação a vocês de Santa Cruz do Calvado, de Rio Doce, de Chopotó, por incrível que pareça, por incrível que pareça, e Ponte Nova, estão mais adiantados do que a grande maioria dos atingidos no Rio Doce. Vocês têm o privilégio de ter assessoria técnica. Olha só, a gente considerar um direito de vocês privilégio. Porque nós temos aí, ao longo de mais dezenove regiões, até o Espírito Santo, mais dezenove regiões que precisam de assessoria técnica também e não têm. Todos vocês sabem da importância que é assessoria técnica ao lado dos atingidos para avançar nas conquistas. Então, a situação de vocês, se hoje vocês estão aqui discutindo e lutando pelo direito de vocês, e isso é uma grande conquista já, está aqui perante os deputados, perante procurador da República, um promotor de justiça, discutindo os desmandos da Vale e da BHP. Porque a gente costuma atacar a Renova, mas a verdadeira, os verdadeiros culpados dessa história são a Vale e a BHP. A Renova é um anteparo. O repórter me perguntou, a Renova é laranja agora recentemente? Eu acho que a gente pode dizer no sentido de laranja da Vale e da BHP. É sim, é uma laranja da Vale e da BHP. Então, quando a gente... Eu gostaria que a gente pensasse que a crítica e eles criarem a Renova para escaparem dessa crítica. Por quê? Porque quem controla a Renova, quem manda na Renova é a Vale e a BHP. Eles têm o controle dessa fundação. E nós temos o hábito de culpar a Renova por tudo e a Vale e a BHP escapam das críticas. Mas a gente não pode em nenhum minuto esquecer que quem manda na Renova são essas empresas criminosas e predadoras. São eles que fazem a Renova fazer o que faz com vocês. De não reconhecer direitos, de não estar ao lado de vocês. A Renova foi criada para fazer o processo de reparação integral dos danos. Só que quem manda na Renova é a Vale e a BHP. E aí nós temos a reprodução da lógica do criminoso dizer quem é a sua vítima e quem vai receber indenização. Isso é um absurdo. É um absurdo. E isso é o motivo de nós estarmos há quatro anos ainda discutindo direitos básicos, que é o reconhecimento, por exemplo, dos faiscadores como atingidos. Que é o reconhecimento de pescadores artesanais como atingidos. Que é o reconhecimento de pescadores de subsistência como atingidos. todas essas populações tradicionais. Por quê? Porque a Renova não cumpre a função dela. Mas não é porque a Renova não quer. Porque o estatuto da Renova é claro no sentido de que ela tem que fazer a reparação integral do dano. E, no Brasil, as fundações têm uma personalidade jurídica, ou seja, elas têm um direito próprio delas. Elas são um patrimônio instituído, ou seja, dinheiro voltado para uma finalidade. Para isso que a Renova foi criada. Receber dinheiro para fazer o processo de indenização e de reparação dos danos. Só que quem controla a fundação é a Vale e a BHP. Essas duas empresas que continuam renovando o crime. Então, quando ali está escrito o crime se renova, eu acho que é um trocadilho muito interessante, mas o crime se renova pela Vale e pela BHP. A gente não pode esquecer que a lógica empresarial, a lógica de pensar só em lucro e não pensar nas indenizações de vocês, é que está por trás disso. E isso precisa ser muito discutido. Então, eu tenho pouco tempo aqui e quero ser breve, e eu acho que vocês que estão aqui vão ter muito mais oportunidade de falar sobre os problemas que vocês estão tendo no dia a dia. Mas eu gostaria de fazer esse alerta para vocês, para vocês entenderem que é a lógica capitalista predatória simplesmente visando lucro, como bem disse o deputado Betão aqui, que o objetivo deles é gastar o mínimo possível com as pessoas para que eles possam embolsar o máximo possível no bolso deles. E gastar o mínimo possível é gastar o mínimo possível com vocês, não só na manutenção das barragens, não só nos processos adequados para garantir a segurança para que não ocorram crimes como ocorreram, como esses dois crimes ocorreram, mas também de entregar para vocês o direito de vocês. Então, existem advogados lucrando em cima de cada real que vocês não recebem. Existem escritórios terceirizados que recebem, e são os melhores escritórios do Brasil. Nós temos pela Vale, nós temos o escritório do Sérgio Bermudes, que é o escritório dos mais influentes do Brasil, que fica no Rio de Janeiro, onde é a sede da Vale. A BHP tem o escritório Pinheiro Neto de São Paulo, que também é considerado um dos maiores escritórios do Brasil. A Samarco tem o Machado Meyer. Então, esses escritórios terceirizados que trabalham, eles têm como único objetivo, o único objetivo deles, lucrar com a diminuição das indenizações. Lucrar com a diminuição da responsabilidade da Vale e da BHP nesse processo. Isso é que está acontecendo, na realidade. Então, toda essa luta tem que ser feita. Nós temos que fazer um enfrentamento à Renova, sim. Mas não podemos esquecer que, por trás dessa lógica, estão a Vale e a BHP. Não podemos esquecer que a Renova é só um fantoche deles aqui, para que a gente não xingue diretamente eles. Por quê? Porque aí eles se esquivam na mídia. A mídia dá a impressão que o problema é a Renova. O problema não é a Renova. O problema é a Renova ser controlada pela Vale e pela BHP. Se a Renova fosse controlada pelos atingidos, eu tenho certeza que esse tipo de problema não estava acontecendo aqui. Nós não estaríamos precisando fazer essa reunião pública aqui agora. Então, é isso que eu gostaria de dizer. E mostrar, deixar claro o meu repúdio. Quem esteve na reunião do CIF, onde foi aprovado pelo CIF, sabe da luta que eu fiz lá naquele dia. E que eu tinha declarado que, embora o CIF, eu declarei isso perante a Renova, quase fui representado na corredoria mais uma vez por causa disso, mas eu declarei que o CIF reconheceu os direitos atingidos, mas a Renova não vai cumprir. E é exatamente o que está acontecendo. Ela não vai cumprir e, na hora que chegar a multa do CIF, o que ela vai fazer? Vai recorrer ao Poder Judiciário. Então, esse sistema foi criado, o CIF foi criado, e as empresas concordaram com a criação do CIF para regular as ações da Renova, mas, na hora que o CIF regula como tem que ser regulado, a Renova recorre ao Poder Judiciário para não cumprir as determinações do CIF, ou seja, transforma o CIF em algo sem sentido, em algo vazio. Então, a gente tem que ter em mente que essa luta é uma luta enorme contra a mineração, e vocês, todos dessa região, estão de parabéns pela luta. Nós sabemos o quanto vocês têm se dedicado em campo, o quanto vocês têm protestado, o quanto vocês têm colocado essas questões na imprensa. Vocês estão todos de parabéns. O Ministério Público tem orgulho dessa população. O Ministério Público tem orgulho da população de Ponte Nova, da população de Rio Doce, Santa Cruz e Calvado, Chopotó. Vocês são uma liderança dentro da bacia incrível. Vocês mostram caminhos. Vocês discutem as coisas como tem que ser discutido. E nós esperamos que, quando as assessorias técnicas todas estiverem em campo, a gente consiga que todas as regiões tenham a mesma força de vocês para que a gente consiga esse processo de reparação da forma adequada. Está certo? Então, eu gostaria agora de encerrar minha fala, porque eu sei que tem muita gente para falar, e gostaria de pedir uma salva de palmas para vocês atingidos que estão aqui. Obrigada, doutor André Sperling. Também a gente aplaude o doutor André, doutor Helder. Nós temos muitos aliados no Ministério Público. A gente aplaude porque nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Então, isso nos encoraja. Isso nos faz lutar cada vez mais pelos nossos direitos, sabendo que a gente tem retaguarda também nas promotorias e no Ministério Público. Muito obrigada, doutor André. Eu queria também passar para um outro grande parceiro, doutor Helder Magno da Silva. É o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão da Procuradoria da República do Estado de Minas Gerais. Também um grande parceiro nosso. Obrigado, deputada Leninha. É um prazer estar mais uma vez junto a essa comissão. Eu, na verdade, estou virando arroz de festa na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, mas isso também se explica pela posição, deputada, que eu tenho ocupado pelo Ministério Público Federal nos últimos tempos. Eu cumprimento a senhora... Na sua pessoa eu cumprimento os demais membros da mesa, deputado Betão também, os demais... Nos nomes dos dois eu cumprimento os demais membros da mesa e o auditório. E no Ministério Público Federal, assim como o André, no Ministério Público Estadual nascemos, que é a Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais, que o Ministério Público Estadual em muito boa hora criou, e hoje é ocupada pelo meu amigo André, no Ministério Público Federal, eu, junto com o meu colega Edmundo Dias, nós exercemos a função de Procuradores Regionais do Direito do Cidadão, que é uma função prevista para o Ministério Público Federal na nossa Lei Público 75, que é funcionar, além da nossa atuação como Ministério Público Ordinário, nós funcionamos também como ombudsman, como observadores mesmo, vigilantes do respeito aos direitos humanos. e isso nos faz, exatamente, há essa coincidência de agendas nossa com a de vocês e temos sentido esse orgulho de ter na comissão, a comissão à frente da comissão, a deputada Leninha, e a gente tem podido estar, ainda ontem à noite, estávamos numa audiência pública muito importante sobre a questão dos direitos e garantias fundamentais, e essa comissão não tem se furtado ao seu papel de fazer as discussões que precisam ser feitas na defesa dos direitos humanos, na defesa intransigente dos direitos humanos de todos. E, nesse desafio, acho que nós temos que andar juntos mesmo, de mãos dadas com a senhora, deputado Betão, deputada Beatriz, que aqui não está hoje, deputada André de Jesus e tantos outros membros dessa comissão, que nos orgulham. Porque o papel de uma comissão de direitos humanos é esse, como a senhora bem trouxe de início, é dar voz às pessoas que têm os seus direitos violados. E, aqui, hoje, nós temos aqui, em especial, sendo tratado o caso dos garimpeiros, eu falava fazcadores, mas eles me disseram que eles não reconhecem esse termo, fazcador, eles sempre se chamaram de garimpeiros, pode? Pois é, mas a forma como vocês se identificam como garimpeiros tradicionais, eu prefiro falar dessa forma que vocês preferem. Aí, Tuzin, se você está me dizendo que pode falar, fazcador, é bom a gente sempre usar os dois termos. E pescadores artesanais, eles depois vão trazer para vocês o histórico dessa luta que tivemos para o reconhecimento de uma atuação do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual, dos atingidos, em relação à questão do reconhecimento dessas categorias. porque, num primeiro momento, a Samarco, quando a Simos era outro, era o Paulo César, Paulo César e o Edmundo estavam como procurador regional do direito de cidadão titular, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal fizeram uma recomendação a Samarco, porque a Samarco dizia, sim, sobre os garimpeiros. Não. Eles não podem ser reconhecidos, serem indenizados, porque a atividade deles é ilegal. É ilegal o que eles fazem, eles teriam que ter licença para fazerem. E, na verdade, nós começamos toda essa discussão para mostrar que, por serem uma comunidade tradicional, por viverem dessa atividade, eles teriam que ser reconhecidos, a atividade deles não é ilegal. Então, aqui nós já vemos uma estratégia clara das empresas muito forte da criminalização dos atingidos. A gente ainda tem questões para resolvermos. Por exemplo, a questão dos ilheiros do Rio Doce, a gente vai precisar discutir, porque é uma questão que ainda está em aberto, porque a Renova em nada atende aos ilheiros, e a gente sabe que muitas pessoas moram, trabalham e vivem em ilhas no Rio Doce, e ela nega porque diz que é área de preservação permanente ou é área da União, e por aí vai. E, na verdade, no caso da pesca em Rio Doce e Santa Cruz, a partir de um trabalho exatamente até da Comissão de Atingidos de Rio Doce, eles falaram assim, mas vocês estão tratando dos garimpeiros, mas a situação dos pescadores é igualzinha à dos garimpeiros da pesca tradicional. E talvez a gente precise conversar e trabalhar essa questão em perceber que a situação dos pescadores, da bacia do Rio Doce inteira, talvez a gente tenha muito mais pescadores tradicionais porque a gente esteja na situação de ribeirinhos. Não vou antecipar, porque o professor Derbal certamente há de tocar nesses assuntos e é quem é autoridade a respeito. Mas para a gente ver como que há essa estratégia de negação de direitos. Mas aí, em relação à pesca, o que a Renova faz? Ela tenta de tudo. A Renova, estou dizendo a Renova aqui, quando eu disse a Renova, pensem como o André falou, Samarco, BHP e Vale, que é a estratégia de negar direitos das pessoas atingidas. E a Renova, ela trabalha o quê? Eu tenho dito sempre. A Renova, a função dela é trabalhar para que as empresas não tenham prejuízos. É pagar menos. Então, embora a gente tenha acordos como o TAC Governança, que nós assinamos com as empresas, e nesse acordo um dos princípios seja a reparação integral, a gente tem percebido que as empresas e a Fundação Renova trabalham, não trabalham pela reparação integral. Trabalham por pagar menos, o quanto menos pagam, melhor para elas. Esses pontos, são vários pontos que a gente precisa dissecar. Sobre isso, eu espero que a gente tenha a oportunidade de conversar um pouco mais sobre isso, até a partir das falas dos atingidos, que a gente possa trazer para a Assembleia o histórico da negociação que a gente teve em Rio Doce, Santa Cruz, Descalvado, que acabou incluindo Chopotó também nessa discussão, prefeito. Chopotó é uma localidade de Ponte Nova. E essas questões todas para a gente entender. Mas, do ponto de vista da pesca tradicional, só para dizer para vocês uma coisa. A Renova e as empresas tentam negar o direito dos pescadores tradicionais à reparação. Vira e mexe, ela cria um mecanismo. Antes, ela traçou uma política da pesca de subsistência, que, para ela, só era pescador de subsistência quem morasse até um quilômetro do rio. E ainda usaram um termo técnico, LEMEO, que é a Linha Média das Enchentes Ordinárias. São coisas assim, ficções jurídicas. E eu sempre costumo falar, o peixe lá no rio, quando o pescador chega na beira do rio, ele não fala assim, não, você eu não atendo, você mora longe. E, ao longo do território, a gente vai vendo a distância, por exemplo. Muitas áreas planas, as pessoas usam bicicleta, a cavalo, a pé. As pessoas que precisam de dinheiro, elas correm atrás, elas se viravam. Hoje, elas não podem se virar, porque não adianta. Primeiro que é perigoso pescar a pesca no rio. A gente não sabe, a gente tem indicativos, inclusive, das condições do pescado, que não seria recomendável o consumo. Então, ninguém compra. E as pessoas também não têm, inclusive, no caso de Minas Gerais, têm proibição de pesca pelo IEF das espécies endógenas, das espécies nativas, melhor dizendo. Então, eu tenho muito a falar com vocês, mas eu queria destacar duas coisas. André, André falou das empresas. Eu quero aqui, eu sei que o representante do governo de Minas Gerais não falou ainda, mas a gente precisa entender que os governos federal e os governos estaduais também são cúmplices, são parceiros das empresas, estão do lado das empresas e contra os atingidos. Cada dia mais a gente vê evidências disso. Evidências, por exemplo, que já chegaram para mim denúncias, e aí, falando especificamente do governo do estado de Minas Gerais, que a gente tem, por exemplo, o sistema CIF tem as câmaras técnicas e o governo de Minas Gerais colocou, por exemplo, uma pessoa na CT Infra, que é a CT de infraestrutura, que provavelmente vai discutir questões de Ponte Nova, e que está discutindo de acaiaca, de Barra Longa, que colocou a pessoa lá para poder dizer sim para a Renova e para as empresas, para não confrontar. E agora eu tive a notícia de ontem para hoje que também na CT, na Câmara Técnica Saúde do CIF, também foi retirado o Kleber. Acho que essa comissão já fez uma audiência pública em que o Kleber, e na Ecleste também, as três comissões que têm a presidência do governo do estado de Minas Gerais estão sendo colocadas lá pessoas que são acessíveis às empresas e às renovas. Ou seja, o sistema CIF, que é um sistema que era para funcionar, esse acordo, esse TAC-GOV, que o Ministério Público Federal fez com as empresas e com os governos, ao que tudo indica, houve um momento em que o governador de Minas Gerais ensaiou uma crítica Renova, mas, ao que tudo indica, também está tudo trilhado para que a coisa seja resolvida em detrimento dos direitos dos atingidos, em detrimento da participação dos atingidos, em detrimento mesmo da reparação integral. Essas questões são importantes porque precisamos entender. As empresas só agem assim porque ela consegue ter ao seu lado os governos e, infelizmente, o Poder Judiciário. Aqui, deputada Leninha, eu até faço para a senhora e para os senhores deputados, senhor deputado Betão, uma observação. Lá na Assembleia do Espírito Santo, a Renova foi recentemente, porque lá na Assembleia, na Co-Irmã, foi instaurada uma CPI da Renova. E lá eles foram obrigados a irem para se defenderem. Talvez a gente precise... Talvez a gente precise que essas questões que são sendo discutidas nas comissões, como essa Comissão de Direitos Humanos, talvez a partir do momento que a gente tiver uma investigação e que for apurada com o poder de investigação que o Legislativo, que o Parlamento tem, talvez muitas coisas sejam aclaradas, muitas relações espúrias sejam desnudadas. Porque o que a gente tem hoje? E aí eu cito um exemplo de situação desnudada. Para a senhora ver, a gente tem maior dificuldade de a Renova vir aqui. A gente tem maior dificuldade do Conselho Curador da Renova vir aqui conversar. Mas eu fiquei sabendo, por exemplo, que o presidente da Renova, o Conselho Curador da Renova, compareceu lá na cidade de Rio Doce, com o prefeito, que é do seu partido, inclusive, desculpa fazer essa referência, para discutir questões, e a comissão de atingidos e assessoria técnica só foi chamada para essa reunião de última hora, para tratar de assuntos como se tudo já tivesse conversado, engatilhado, e os atingidos fossem meros espectadores desse processo. Isso não é o processo que nós acordamos no TACGOV. O processo que nós acordamos no TACGOV envolve envolvimentos atingidos. Eu não quero me alongar mais, mas eu preciso dizer mais uma coisa só. E isso em especial para também os atingidos de Rio Doce. A partir do recebimento de um ofício da Comissão de Atingidos de Rio Doce, e sobre esse problema que nós estamos tratando aqui, que é uma coisa extremamente grave, uma violação de direitos humanos das mais graves. com esse problema que nós temos aqui, que nós vamos discutir, da formação da lista dos atingidos que a Renova se nega a atender, a Renova começou a fazer um processo de cooptação de algumas lideranças de Rio Doce. pegou algumas pessoas de Rio Doce, pessoas que até eram líderes da Comissão, e os trouxe para uma reunião sigilosa aqui em Belo Horizonte. ao invés de conversar com a Comissão como um todo, escolheu alguns e começa a dizer, por exemplo, para essas pessoas que a lista, ou que as listas, tem gente, tem aproveitadores, começam a fazer discursos contra as lideranças, contra o Antônio Carlos, contra o Rony, dizendo que eles não seriam representantes dos atingidos. E são questões que nós vamos vendo, que é um discurso mendaz, que é um discurso mentiroso, e é uma coisa extremamente grave, porque isso é um processo que a Vale, e nós conversamos isso com os atingidos, porque ali a região deles é onde foi construída a Candonga, é um processo que a Vale fez o tempo todo, que é um processo de dissuasão, de quebra dos vínculos entre os atingidos, para colocar atingido contra atingido, e todo o trabalho feito para que os atingidos possam se empoderar, se organizar, se auto-organizar, é colocado por terra, é colocado indiscreto. As lideranças que são questionadoras, como o Antônio Carlos vai falar muito bem daqui a pouco, elas são até processadas ou denunciadas, ou é feita fofoca com o nome delas, de forma a invalidar a luta dos atingidos. Isso são situações muito preocupantes. Então, quando a gente vem nessa Assembleia, a gente precisa discutir exatamente o que tem feito a Renova nessa audiência pública, o que tem feito a Vale BHP, o que tem feito os governos, o que tem feito o Judiciário, o que temos feito nós, Ministério Público, e o que pode ser feito pelos atingidos para alterar esse estado de coisas. Muito obrigado. Obrigada, doutor Helder. Muito obrigada pela contribuição, sugestão de instalar uma CPI da Renova. Vamos discutir se a nossa comissão pode encaminhar algo nesse sentido aqui pela casa, junto com outros parlamentares. Nós vamos ouvir agora, então, Antônio Carlos, pela ordem, deputado Betão, com a palavra, por favor. Não vou perder essa oportunidade aqui, essa denúncia que o doutor Helder fez sobre a questão da cooptação das lideranças de procurar embaralhar, fazer uma confusão. É a mesma denúncia, deputado Lenin, sobre uma outra audiência pública que houve sobre a questão de Brumadinho. Exatamente a mesma coisa. O método que é utilizado, e que eu acho, deputado Lenin, que depois nós deveríamos cruzar as notas taquigráficas para que faça parte do pedido CPI que foi aventado aqui, que eu acho que nós também devemos aprovar hoje nessa comissão. Aprovar na comissão não, mas encaminhar. Deputado, só para esclarecer, esse assunto que eu fiz referência foi divulgado por nós hoje, nós instauramos um procedimento do Ministério Público Federal sobre esse assunto específico. Já pedimos informações à Fundação Renova e ao Comitê Interfederativo, esperamos que venham as respostas e, provavelmente, devemos pedir informações a outros órgãos. As primeiras informações seriam exatamente da Fundação Renova, como se deu, como está ocorrendo essas questões, porque, inclusive, a Fundação Renova, para viabilizar a participação dos atingidos nas reuniões do CIF, ela cria muito embaraço, cria muita dificuldade, mas, quando você tem situações como essa, ela pega, provavelmente, se fosse pedido a ela que viabilizasse a presença dos atingidos aqui, ela diria que não pode fazer, mas ela faz em situações como essa. E essa situação, eu tenho tranquilidade para falar disso, porque é uma situação que, em lugares pequenos, ou relativamente pequenos, como Rio Doce e Santa Cruz, esses fatos são públicos e notórios. As pessoas veem o que acontece. Isso... Também os atingidos vão poder relatar sobre isso também. Obrigada. Nós vamos ouvir, então, da Comissão dos Atingidos de Santa Cruz, do Escalvado, Antônio Carlos da Silva. Boa tarde a todos. Eu, sinceramente, eu não sei por quê, mas eu estou extremamente emocionado. Não sei se eu vou conseguir me expressar. É... Agradecer a mesa, agradecer a presença de todos vocês, amigos de Rio Doce e Santa Cruz, Ponte Nova, Simpris, Chapotó. Agradecer a deputada Leninha, a presença aqui de demais autoridades, especificamente ao Ministério Público Federal e Estadual, na pessoa de doutor Helder Magno, e doutor André. Celestino, senhor prefeito de Ponte Nova, eu acho que vou ter que me alongar para ser bem claro, para que essa audiência tenha, de fato, a clareza do que nós viemos aqui trazer para conhecimento de todos. Mas eu, comum com a... Já tive reunido recente, gostaria que a mesa observasse isso, uma reunião com o prefeito de Ponte Nova, porque nós já entendíamos que é uma manobra da Fundação Renova não permitir que Ponte Nova seja reconhecida como atingida. Por qual motivo, gente? Ponte Nova tem uma estrutura judiciária, tem uma estrutura política que poderia fazer diferença ao governo, fazer diferença a uma pressão, para que nossos direitos fossem reconhecidos. E sem contar que tem 5 km de rios, na região de Simplício, e é uma cidade que ficou só com o prejuízo disso tudo. Então, senhor prefeito, de acordo com o que nós viemos em andamento de nossos pleitos, de nossas conquistas, nós vamos seguir e aí contar com o apoio dessa casa para que o mais breve possível Ponte Nova seja incluído como comunidade atingida. Eu não sei se é de conhecimento da casa, mas já foi votado, aprovado pelo CIF, e isso só vai acontecer a partir do fim do ano. E a gente quer urgente intervenção do governo do estado, pedir que participe disso. É importante para os atingidos da região que Ponte Nova seja o quanto antes reconhecido e talvez muitas decisões sejam tomadas e decididas no fórum de Ponte Nova. Agradecer o excelentíssimo senhor juiz de direito, doutor Bruno, que durante esse trabalho de nossa paralisação, eu vou falar sobre ela, sobre todo o curso, para chegarmos até aqui, pela forma justa, de uma visão clara dos desmandos, da irresponsabilidade e da covardia dessa empresa chamada Fundação Renova, amparada por BHP Vale Samar. Não posso deixar de agradecer aqui a presença do professor Adervaldo, que está em campo, lutando exaustivamente para fazer o seu trabalho de mapeamento de comunidades e povos tradicionais, onde pode vir, no futuro bem breve, contribuir para que a gente tenha clareza do que está se passando nos dois territórios, nos três, que é Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz e Simplice, Ponte Nova. Bem, gente, eu quero voltar um pouquinho no tempo para explicar algumas coisas e acho que o doutor André espera que joga uma carga muito grande para a gente quando nos dá os parabéns. E isso realmente emociona, porque quando tudo parecia perdido, surgiu o Ministério Público e nós acreditamos, eu particularmente sou uma pessoa que não tenho mancha, não tenho crime na minha vida, viu, seu governador? Nós estamos aqui representando um povo atingido, no qual votou em você e não foi a mineradora que votou em você, não foi a Samarco, não foi a Vale, foi o povo mineiro, o povo de Ponte Nova, o povo de Santa Cruz e região. A minha bandeira é o Brasil, é o verde e amarelo. Eu não tenho partido. O meu partido são os atingidos da bacia do Rio Doce. E que não vai ser a Fundação Renova que vai nos impedir de seguir em frente em busca dos nossos direitos. Mas acho que você, na qualidade do governador, que se propôs tanto a mudar o perfil desse Estado, fazer com que esse Estado seja um Estado digno, sobretudo que as pessoas tenham respeito por essa empresa, a gente percebe que você desvia um pouco da conduta. Quando o doutor Heldo fala aqui, a mudança do secretariado é pior do que isso, doutor. Passou para o governo do Estado do Espírito Santo a decisão da Câmara Técnica de Saúde que estava lotada em Minas Gerais. Com qual interesse foi feito isso? Será que as pessoas do nosso Estado vizinho, querido, são mais doentes do que o nosso? Qual o objetivo dessa troca? Então, eu volto a falar. Seu governador Zema, apoie o seu povo. Lute pelos direitos atingidos. Essa comunidade é uma comunidade de pessoas simples. Se você olhar no índice de criminalidade no Ford Ponte Nova, é um lugar que não tem homicídio, não tem roubo, não tem nada. Então, acho que, no mínimo, merece um respeito de você enquanto governador, em vez de apoiar uma empresa tão danosa, tão criminosa como a Fundação Renova. Estou falando isso, quero deixar claro aqui que eu tenho caráter, tenho personalidade. Votei em você, acreditando que poderia ter algo melhor para o povo da nossa região. Por isso, eu posso cobrar, e cobro com firmeza, e vou cobrar sempre. Os passos que nós fizemos, excelentíssimo doutor da Leninha, os nossos agradecimentos pelo seu apoio, agradecer ao Centro de Formação Popular Rosa Fortini, na pessoa de Juliana, que tanto lutou para que isso acontecesse. Bem, senhores, os passos que a gente precisa relatar aqui, primeiro, do histórico de pescadores e garimpeiros. Eu queria que vocês entendessem, senhores autoridades, que estão. A faiscação e o garimpo não é algo que está estendido em todo o Rio Doce. A faiscação, ela está a partir de merengo, nas proximidades do encontro do Rio do Carmo e Piranga. Por quê? É uma forma que essas pessoas encontraram de sobreviver ao longo dos anos. Lá não tem empresa, não tem suinocultura, não tem uma prefeitura que compete empregar um percentual de pessoas capazes de trazer dignidade para essas pessoas. E elas constituiu as duas comunidades, suberba e Santa Cruz, especificamente pela questão da pesca e do garimpo. Por qual motivo é ali? Existia uma cachoeira dentro da propriedade do meu pai, Lourival da Silva, chama Cachoeira da Fumaça. Em toda a extensão do Rio Doce, é o único ponto de obstrução que existia, onde impedia o processo de Piracema. E aí, acumulavam as espécies nativas do Rio Doce. Que é muito fácil falar do Dourado, que entrou lá em 68, agora mais recente, Curimatã, Matrinchã, Pacu, o Tambaqui. Mas lá no final da minha fala, eu quero deixar para o senhor governador também ouvir isso. As espécies nativas do nosso Rio morreram nesses últimos 14 anos e acabam de morrer com esses três anos dando os esbarramentos. Mas deixa eu voltar no processo que mais interessa para as pessoas. Então, ali, as pessoas tinham um ciclo de vida. A partir de novembro, quando se iniciava a chuva, o ciclo da pesca. Onde as pessoas, a família, o pai, o filho, eram pessoas que construíam a sua própria tarrafa, o seu barco, o bote. Essas pessoas tinham, eles construíam seus jiquis. Então, é uma tradição a pesca, porque ela era abundante naquela região. E isso variava de novembro a mais ou menos março e abril. A partir do período de frio, mudava o ciclo. O rio ia baixando. E ali é uma região que eu também quero desmentir alguns que falam que o ouro é renovável, é um processo que ele vem de Mariana. Não tem nada disso. O ouro do Rio Doce naquela região prova que ele é dali, que a característica do material poderia mudar de cinco em cinco metros, tinha uma cor natural do terreno. Ou é vermelho, ou é uma cor verdeada, ou amarelo. Então, são veios que tinham muito próximo para onde ele, no período das grandes cheias, se deslocava. E como é um material pesado, alojava na profundidade. E o processo de fiscação, ele é contínuo. Ele vem há mais de cem anos e poderia durar mais cem. Porque não se precisa tirar dez gramas de ouro para sobreviver. Basta tirar quatro décimos. Quatro décimos de ouro é 52 reais, e ao final do mês é mil reais. Uma família simples vive muito bem com isso. E mais complementação da questão da pesca. E aí, gente, simplesmente, em 2016, quando surgiu o rompimento, já eu vi uma orientação do Ministério Público Federal e Estadual, que havia características de comunidades e povos tradicionais nas duas cidades, Rio Doce e Santa Cruz, e na proximidade de Simpliço, município de Ponte Nova. E, a partir de então, a própria Fundação Renova deslocou para aquela região uma antropóloga chamada Bruna. Foi para lá para desenvolver o trabalho de comunidades e povos tradicionais. Então, senhores, prestem bem atenção, lá ao final, a contradição do que a própria Renova construiu. Em seguida, em 2017, o Ministério Público, na pessoa do doutor Helder, esteve presente e começamos a desenvolver um melhor conhecimento, entendimento do que é comunidade e povos tradicionais. Fizemos um trabalho, árduas discussões, e aí precisa entender uma coisa, dar uma satisfação a essa comunidade e aos ouvintes. O que ocorreu naquele momento? Parte da comunidade entendia que a Fundação Renova, com Bruna, já tinha distribuído os cartões em um número muito pequeno nas duas cidades. Insignificante. Os espectadores, os restantes que eram garimpeiros e pescadores, entendiam que o caminho mais fácil deles receber o seu cartão emergencial era acreditando na Renova, que estava lá com pessoas muito bem vestidas, mulheres bonitas, carrões, escritórios abertos. E, quando nós estávamos nesse processo de autorreconhecimento, houve uma certa insegurança da comunidade. Parte dela acreditou no processo, fizemos, elaboramos duas listas naquele momento, com autorreconhecimento, com metodologia, e saiu a primeira leva de cartões em Santa Cruz. Porém, isso criou uma das maiores injustiças que já foi feita, porque a Fundação Renova, é a primeira que dificultou o processo, ela fez de tudo para isso não acontecer. E ocorre que pessoas da mesma família, na mesma característica, deixaram de receber. Então, nós percebemos que havia um número, talvez até maior, que ficou fora. Retomamos o processo, e aí, em plena discussão e acompanhamento do Ministério Público, retomamos o processo, tentamos fazer uma... exigir a contratação do professor Adervaldo, que a contratação dele daria uma clareza de que existia uma comunidade tradicional e daí incluir essas novas pessoas. O que ocorre? A Renova simplesmente ignorou uma sugestão, uma iniciativa do Ministério Público, tanto de assessoria quanto a contratação do Adervaldo. E aí, nós estávamos num processo, arrastando já pela assessoria Rosa Fortini, e eles simplesmente tinham a data para consolidar o contrato do professor. Não o fizeram. Nós fomos para a estrada, fizemos uma mobilização. E aí, o que ocorreu? A Renova optou pela polícia, foi armada com cacetete, com fuzil, ameaçou a gente, tentou tirar a gente à força da estrada, e, naquele momento, comunicamos mais uma vez esses guerreiros que tanto lutam por a gente. e viemos em tempo real do que tinha acontecido quando a polícia nos tirou, e viemos parar aqui e ficamos até uma hora da manhã dentro da sede do Ministério Público. E aí foi feito um acordo, foi feita uma pauta onde a Renova deveria cumprir aquilo que estava sendo feito. Voltamos para o território, passamos vários meses, essa comissão e a de Rio 12, fazendo os trabalhos nas comunidades, levantamos uma nova lista com autorreconhecimento, com filme, com foto, com metodologia, e apresentamos a Renova depois de um período aproximadamente de uns três meses. Simplesmente ela deu uma negativa para a gente. Foi uma decepção muito grande. Mas nós não desistimos. E aí, parabenizar, gente, aos lugares que estão me ouvindo que não têm assessoria técnica. a importância de ter assessoria técnica. Nesse momento já estava com a gente a Rosa Fortini e eles traçaram o caminho de encaminhar esse trabalho, que eu insisto em dizer que não é uma lista, para a CT e PCT, já com um encaminhamento possível com a deliberação e assim foi feito. Passou pela Câmara Técnica, foi aprovado, foi possível, foi deliberado, aprovado no CIFRE. O que ocorre? Devemos 60 dias para a Fundação Renova para H. E se não pagasse, quero deixar claro, houvesse uma ou outra pessoa que não se encaixasse no perfil ou não era legitimado como tal, que isso não levaria nenhum prejuízo à lista, e sim àquela pessoa. E, mesmo assim, eles tinham que provar. O que eles fizeram? Embolaram todas as duas listas de Rio Doce, uma verdadeira falta de respeito, não consideraram o que foi proposto na deliberação, que o Dr. André Spelli foi para a mesa, ocupou o lugar do pessoal do CIFRE, que fez de tudo para não ser aprovado. Tudo o que vocês pensarem, todas as manobras foram feitas e todos os membros do CIFRE queriam votar para aprovar. Mas a mesa, não. A mesa insistiu. Até que o Dr. André foi à mesa digitar como seria os 60 dias da Fundação Renova. Resultado que nós tivemos? Uma vergonha, uma verdadeira falta de respeito à resposta. Misturou, para confundir a cabeça, pessoas que são produtores rurais, na lista de pescadores, fez uma confusão que não atende o que foi proposto, doutor. Ela completamente desvirtua o que foi feito, numa manobra sórdida. Porém, a gente também, mais uma vez, a gente unido, sempre imaginando que esse país, por mais que haja uma minoria que é a favor dessa empresa, que é a favor das mineradoras, que não são a favor da Renova, são a favor das mineradoras com interesses financeiros. E a gente fez, mais uma vez, uma manobra de entender que deveríamos fazer alguma coisa para chamar a atenção do mundo, que o pensamento da gente não é em nome dessa lista, não é em nome de metodologia, não é em nome de defesa do Rio Doce. A nossa defesa é do rio que morreu, é do povo da bacia do Rio Doce, que perderam o que ele tem de melhor na vida dele, que é o seu modo de vida. Não se perde a pesca, não se perde o garimpo, perde o modo de vida. Um ribeirinho, ele só vive se ele tiver o rio. E é um rio morto, que não tem um laudo de uma água, de uma visa, que é de um governo, que não tem a preocupação de dar transparência a esse povo, que não pode tomar essa água, que não pode deixar para um boi beber essa água, que está cercado, para colocar caminhão quatro anos servindo água pra gado, que não se sabe de onde. Meu Deus, que país é esse? Que país é esse? E ainda, senhores, tem 80 postos artesianos furados, que não estão interligados, que as pessoas não podem utilizar. Então, achar que nós estamos aqui apenas em defesa de uma lista, nós estamos em defesa do direito das pessoas. E queria que isso se estendesse a toda a bacia. E chamo vocês todos, se porventura estiver ouvindo. Vamos nos organizar em busca dos nossos direitos. Não vamos deixar que Fundação Renova, Samarco e Vale, e BHP passe por cima da gente, porque tem pessoas de bem com a gente. O Brasil precisa mudar e vai mudar através de nós, que vamos lutar para ser respeitados. Eu não abro mão disso, é uma luta que eu fiz, por honra, que já fomos prejudicados pela Vale, fui relocado pela Barraia de Candonga. E é um fracasso total. Minha família toda optou para ficar com o remanescente da Barraia de Candonga. E, hoje, as terras valem 10% do que valia, porque o que tem nela é lama e não tem água para um animal beber. Então, gente, quanto à questão da pesca e do garimpo, eu quero deixar claro. Morre a esperança. Morre o direito. Morre a história das famílias que já tinham perdido. Lá em 2004, que fomos usando relocado. E saímos de lá com o Cassitete também, mais uma vez. Então, o que a gente busca nessa casa? O apoio de vocês para mudar a cara desse país, de ser um país mais justo. Onde a gente tem orgulho de viver nele. Não ter orgulho de uma empresa que entra na nossa casa e faz os desmandos e as covardias que têm sido feitas. Eu fui processado por uma empresa que a sua criação não diz que a Fundação Renova pode processar o atingido. Ela tem que cuidar, ela tem que zelar, ela tem que reparar o dano do atingido. Mas sabe por que fizeram isso? Que sabe que eu não tenho medo deles, que eu vou enfrentar eles, porque a luta não é minha, não é nossa. É nossa. Quero denunciar aqui, senhor governador de Estado, senhoras autoridades. Fui domingo passado, descobri uma pedreira com um rapaz que está aqui e me levou, que ele escondeu, ele foi funcionário. Não vou falar não para não ter retaliação contra ele. Cinco minas de dinamite a céu aberto, que não foram explodidas. Uma pedreira que já está interditada judicialmente pelo promotor de Ponte Nova. Cinco minas com dez metros de fundura com dinamite. Está aqui no meu celular, posso passar para todo mundo. Está lá o cordel, só para botar um fogo. Isso é uma empresa que preserva o direito? Isso é uma empresa que respeita? Uma empresa que criou três barramentos dentro de um lago, que eles falam que tem sete milhões de metros cubos de rejeito, mas tem 15 milhões de metros cubos de rejeito. E os barramentos é um risco. O barramento é um risco para a segurança da Risoleta Neves. Que eles elevaram a cota do... hoje, na 311, eles vão levar para 324 no rejeito. Dos dois barramentos, sete metros, um e seis no outro. Treze metros a mais do que está, ela vai para 324. Os barramentos não foram feitos, encaixados em rocha. Eles não têm estrutura para suportar uma média cheia. Não vou falar dos grandes eventos. E se isso acontecer, vai desencarrilhar um grande volume de rejeito para a Risoleta Neves e ela não foi preparada para rejeito. Eu conversei com o doutor Zé Ricardo, foi o engenheiro responsável, se ele tiver me ouvido, em qualquer parte do Brasil. Antônio, ela suporta água. O peso do rejeito é 2,6 quilos a mais. Então, se desencarrilhar, senhor governador, que tanto tem pressa da geração da energia, tenha pressa de defender o direito das pessoas, de não morrerem mais gente. E outra coisa, vou falar para vocês. Eu ofereci, em todos os lugares que eu passei, alternativa de um desvio de apenas 348 metros de um túnel, para que o Rio Doce volte a correr na calha e tirar o rejeito em caminhões, empilhar o rejeito até que se dá destino a ele. Mas não é ter pressa para bombear rejeito que não funciona. Em 100% de água dentro de um tubo, só vai passar 15 de rejeito. E ele não tem tempo suficiente, que o período de chuva é muito curto. Vai tirar 400 milhões de metros cúbicos e vai chegar a 700. Então, senhor governador, se atente a isso. Agradecer a Carla, a Patrícia, o Gilberto, que tem empenhado em nos ajudar em relação a isso. Já levei os acampos, mas só eles não bastam. É necessário que o senhor tenha boa vontade, que reconheça que ali é risco pela saúde das pessoas, sem contar o modo de vida. Aquele rejeito não pode ficar na barragem de Candonga, porque ele altera todo o modo de vida. Como que essas pessoas vão voltar a pescar? E outra coisa, vocês, Estado, que permitiu fazer três barramentos sem licenciamento, o que vocês vão fazer com o Rio Doce para as espécies nativas que não existem mais? Já estava deficiente que, em 2000, eu denunciei no governo de Aécio Neves, o processo de Piracema da barragem de Candonga é ineficiente, que é a escada. E agora faz três barramentos dentro da barragem, matou o Rio Doce, acabou de matar. O dano, senhor governador, hoje é pior do que quando passou a lama. Acabou com a região de Rio Doce e Santa Cruz. Então, o senhor acorda e cuida do povo que votou em senhor, independente de ter votado. Cuida do povo que você elegeu para isso. Mas, mais do que isso, o modo de vida tem que ser resgatado naquela região. O garimpo e a pesca é a vida daquelas pessoas, e ela deve ser respeitada. Muito obrigado e boa tarde. Obrigada. Antônio Carlos da Silva, que é membro da comissão. Queríamos também registrar a presença do deputado Coronel Sandro, que também compõe a Comissão de Direitos Humanos. Nós vamos passar um vídeo de três minutinhos, que é um vídeo que também retrata a vida do povo. E foi um vídeo enviado pela assessoria, pela instituição chamada Rosa Puccini, que assessora a região. Três minutinhos desse vídeo. Sem som. Sem som. Sem som. Podemos ir para uma outra fala de convidado, depois, enquanto a assessoria técnica resolve o problema do som. Nós vamos ouvir o professor Aderval Costa Filho, coordenador do Programa de Mapeamento de Povos e Comunidades Tradicionais da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Acabou com nossos fechos. Muito boa tarde. Eu agradeço o convite para participar dessa audiência. Para nós é uma honra e um grande desafio estar desenvolvendo esse trabalho nessa região da Bacia, do Rio Doce, de mapeamento de povos e comunidades tradicionais, com ênfase para os garimpeiros, pescadores e demais comunidades tradicionais. A gente tem constatado que, de fato, esse crime perpetrado se deu exatamente com a conivência das instâncias de governo que não só autorizam, quanto licenciam, quanto também perpetuam esses desmandos todos. Então, essa aliança entre o Estado e os empreendimentos é uma aliança conhecida por todos, são eles que licenciam, e qualquer suposto interesse desenvolvimentista é suficientemente forte para poder vulnerabilizar públicos, grupos e comunidades, como tem ocorrido na Bacia do Rio Doce. E nessa porção, que eles chamam de área 1, que vai desde o rompimento até a barragem de Candonga. De início, o direito foi negado, exatamente sob pretexto já apontado pelo doutor Helder, de que esses grupos estariam fora da lei, ou seja, suas atividades não estariam regulamentadas, portanto, eles não seriam passíveis de serem atendidos convenientemente ou reconhecidos como atingidos. E aí você tem uma série de estratégias desclassificatórias e também postergatórias desse processo de reparação. E uma delas foi exatamente essa, da negação do direito desde o início. Bom, seriam comunidades tradicionais em que consiste a tradicionalidade desses grupos. Então, nós estamos em campo para poder caracterizar esses modos de vida como tradicionais. Utilizar a categoria garimpo e a categoria pesca, do ponto de vista laboral, estritamente da ordem do trabalho, de uma atividade de subsistência, é uma forma de precarizar direito. Que, por mais que sejam direitos fundamentais e associados, não estão sendo considerados, nem o garimpo nem a pesca, como modo de vida. Não estão sendo considerados, na sua real acepção, que envolve vínculo territorial, vínculos comunitários, em termos de parentesco, de relações de compadrio, de relações de cooperação no trabalho. Quer dizer, todas as dimensões societárias, e mesmo que conformam essa tradicionalidade, estariam aí à deriva, se você entender estritamente como atividade laboral, atividade de subsistência. É da ordem do direito fundamental, deputada, mas não é suficiente para poder representar as perdas e os danos causados pelo rompimento da barragem no curso de todo o rio. Bom, essa é uma questão que é digna de nota, e aí a gente vê em outras que estão associadas. Então, o que é considerar essas duas categorias? São categorias relativamente fluídas. Você tem conformações que são comunidades como Santana no Deserto e outras, que vivem aí impactos sucessivos e outros danos e outros crimes perpetrados em função do dragamento e do tratamento do rio. Por que é isso? Um desastre e um crime sempre acabam perpetuando outros desastres e outros crimes ambientais, sociais e uma série de outros. E aí você tem essas situações sendo perpetuadas ou perpetradas na região. Bom, nós temos também uma situação muito grave, que é a questão dessa fluidez. porque a gente, quando pensa antropologicamente a questão, em que consiste essas comunidades de pescadores, em que consiste essas comunidades de garimpeiros. Elas não estão necessariamente dentro da área do que a empresa entende como atingido, ou como ela diz, impactado, diretamente, que é nas proximidades do rio. Acontece que quem faz uso do rio, tradicionalmente, às vezes mora à média distância, e entende o rio e pratica a pesca ou o garimpe como atividade fundamental de reprodução desse modo de vida. Então, a gente está trabalhando com uma escala que não se coaduna com a maneira como a empresa entende atingido. Agora, por exemplo, tem a questão de Chapotó, que ela tolera, mas não tem a menor predisposição de considerar todos os garimpeiros e a caiaca, que também fazem uso do rio, embora a caiaca não seja um município que seja atingido, reconhecidamente atingido. Então, a gente tem, por princípio, trabalhar com a distribuição demográfica das famílias, das comunidades tradicionais, e não com a divisão político-administrativa, um recorte feito pela empresa, que foi um recorte já restritivo para poder diminuir o ônus em termos do processo de reparação. Então, os desafios são de diversas ordens. Só estou colocando para vocês quão difícil é atuar em campo neste contexto. Outra questão são as dissensões, propaladas, já colocadas aqui pela mesa, pela própria empresa. Quer dizer, a questão da representatividade é sempre um problema, mas as comissões, por mais representativas sejam, há sempre grupos questionando essa representatividade, e a empresa se vale disso para poder minar todo o processo de mobilização e de organização. Exatamente, inclusive, acrescendo a informação do doutor Helder, a gente já soube que há uma lista de atingidos que são reconhecidamente garimpeiros e pescadores, em que outras pessoas que questionam desde dentro esse pertencimento vão interpor recursos, dizendo que não são tradicionais. Ou seja, todo o esforço que a gente está fazendo no sentido de consolidar o trabalho de reconhecimento da tradicionalidade, está sendo minado desde as bases, por esses antagonismos nos movimentos de atingidos e pelos grupos e comissões que não se sentem representados. Então, você tem uma série de estratégias deslegitimadoras e precarizadoras do direito. E agora, mais recentemente, constatando em campo que não se tratava de 700 famílias, mais de 1.700, 1.800, a gente apresentou uma proposta de aditamento ao processo de mapeamento e ela foi negada, negada sob o pretexto de que nós estamos mensurando danos. Ora, o instrumento que a gente pactuou com as assessorias técnicas e com a comissão de atingidos foi de, de fato, mensurar danos individuais, familiares e coletivos. A Renova reclama de que a gente está mexendo onde não foi chamado, está se envolvendo com questões de magnitude e de ordem que não nos cabia, que não nos cumpria. Mas, como perito, eu tenho competência técnica, sou reconhecido por isso. E eu não posso fazer um trabalho de forma precária porque isso é conveniente à empresa, mesmo porque eu estou a serviço dos atingidos. Nesse contexto específico, eu fui instado pelo Ministério Público para poder servir a comunidade de atingidos. E, lógico, usando toda a expertise, de toda a competência técnica e da competência que o meu campo de conhecimento me possibilita. Então, você tem uma série de estratégias aí em campo, em curso, dificultadoras desse processo de reconhecer direitos e promover uma reparação justa e uma reparação integral. Bom, a gente tem notado também, uma outra estratégia, é exatamente essa questão do processo de reconhecimento. Porque, antropologicamente, é garimpeiro tradicional ou é pescador tradicional quem se reconhece como tal e se autoafirma e é reconhecido pela comunidade a qual pertence. E esse reconhecimento, não há um rito definido em termos de autoafirmação. Simplesmente, a comunidade se reúne, define esse pertencimento, declara esse pertencimento e há um reconhecimento formal. Recentemente, a gente conseguiu construir um mecanismo no aparato de Estado para poder emitir certidão de autoafirmação. Agora, veja bem, é uma certidão de coletivos e comunidades que se autoafirmam. Então, não é uma questão do governo dizer que são, é uma questão dos comunitários dizerem que são e do governo reconhecer formalmente essa autoafirmação, porque a prerrogativa de autoafirmação é uma prerrogativa garantida por toda a legislação internacional, por várias convenções de que o Brasil é parte. Então, essa prerrogativa é das comunidades. A gente conseguiu estabelecer critérios um pouco mais judiciosos, um pouco mais perspicazes para poder instruir esse processo e, de fato, organizar esses coletivos, entendendo onde estão, que famílias integram esse coletivo de garimpeiros, pescadores, de Rio Doce, de Santa Cruz. A gente tem identificado em campo uma série de outras comunidades, essas que o doutor Helder, de fato, enumera como Ilhéus. Na verdade, essas comunidades que detêm campesinidade, forma de organização própria, saberes tradicionais associados às práticas de manutenção da vida, em termos de produção, de cultivo, de pesca, do que seja, todas essas comunidades são comunidades tradicionais. Essa região é uma região que foi consolidada, em termos da formação das cidades, a partir da exploração do ouro, em grande medida. São regiões marcadas também pelo escravismo. É lógico que existem muitos núcleos de resistência, é lógico que existem muitos quilombos. Imagina se na bacia toda do Rio Doce só existe o quilombo de degredo, lá na Foz. Isso é inadmissível, porque, onde houve escravidão, sempre houve núcleos de resistência. E a gente tem identificado, em várias regiões, essas comunidades potencialmente... Lógico, elas têm seu tempo. O processo de autoafirmação identitária se dá quando há vulnerabilização do modo de vida. E tem fins políticos. Uma comunidade só se autoafirma para estabelecer garantias de reprodução social da diferença em meios adversos, enquanto está sob risco. Então, é natural que elas tenham o seu processo, sabe, deputada? E que, de fato, tenham o seu devir, no sentido de autodeterminação. Então, a gente está lidando com essa situação toda nesse contexto em que a gente tem um ano, de novembro do ano passado até dezembro deste ano, para poder apresentar os resultados dessa porção que integra as comunidades aqui representadas, dos municípios de Rio Doce, Santa Cruz de Escalvado e Ponte Nova, Chapotó, a região específica. Mas, assim, a gente ainda vai fazer as devolutivas, exatamente para poder identificar se tem alguma imprecisão. porque, do jeito que a Renova Air, ela pode dizer simplesmente não, mas essas famílias não estão contabilizadas no escopo de nenhuma comunidade reconhecida pelo trabalho técnico, pelo trabalho pericial. Então, elas estariam fora, descoberto. Por isso, a gente tem sido muito zeloso com essas dissensões internas, porque qualquer família, qualquer coletivo ou comunidade que fique para trás nesse processo de reconhecimento, corre o risco de ficar à deriva mesmo. A gente tem muito receio de que isso precarize os direitos. E trabalho, gente, um trabalho técnico, um trabalho pericial, ele é um trabalho complexo. E aí é preciso que eu tenha todas as condições de desenvolvê-lo, inclusive sem interferência. Então, a Renova sempre me instou para poder apresentar quais são os critérios. Afinal, quem vai ser entrevistado? Afinal, esses integram que coletivos? O que vem a ser coletivo? Essas questões a gente constrói em campo, exatamente a partir das situações sociais dadas. E a gente vem construindo. Tanto é que esses critérios já estão definidos pelas respectivas comissões de atingidos nos municípios que integram essa região. Mas, então, eles querem antecipação para montar uma estratégia. E, agora que a gente está já caminhando para a finalização dos trabalhos, eles estão tentando minar o trabalho desde dentro. Exatamente criando dissensões e instando, cooptando pessoas para poder questionar o pertencimento daqueles que passaram pelo processo de mapeamento. O mapeamento pressupõe formação em direitos. A gente deu oficinas sobre direitos de povos e comunidades tradicionais. A gente explicou dessa necessidade dos vínculos familiares, territoriais, de toda a dimensão simbólica envolvida na atividade da pesca, na atividade do garimpo. A gente está caracterizando como modo de vida, não como atividade estritamente laboral, porque a legislação sobre o trabalho da pesca e do garimpo é muito restritiva e precariza direitos. A gente está acionando outros dispositivos legais, que é a Lei nº 21.147, o Decreto nº 6.040, que, de fato, enseja essas atividades como caracterização de comunidades tradicionais com modos de vida próprios, com formas próprias de reprodução social da diferença, vínculos familiares. Tem lugares que a gente está tendo que fazer, de fato, a genealogia de parentesco, para provar esses vínculos das famílias, para que não haja questionamento. Ah, são famílias avulsas, cada uma vê de um lado. Ou seja, é um trabalho de uma complexidade considerável. E agora a gente está nessa instância, nesse momento de finalização dos trabalhos, mas a gente sente um pesar enorme pelo processo de sofrimento delongado que toda a comunidade de atingidos tem passado. Inclusive, temos ouvido depoimentos extremamente dolorosos de dizer que eu queria que a lama tivesse me levado, porque eu, assim, morreria de uma vez, e não aos pouquinhos, a cada dia um pouco. Então, isso tem sido muito doloroso para a gente, mas imagina se é para nós, que estamos investidos do poder de fazer uma perícia, de fazer um estudo para instruir um processo de reparação justa, de reparação integral. Imagina para quem está sofrendo isso na pele. A bacia está toda contaminada, os lençórios freáticos estão comprometidos, tem gente se coçando, bacia fora, não é, doutor Helder? E, assim, não há providências disso nessa região de Santa Cruz, nenhuma providência com relação à qualidade da água, isso nos preocupa por demais. O sofrimento emocional que a gente tem constatado nos depoimentos, nas entrevistas que a gente tem realizado, são extremamente pungentes. Aumento, tanto de frequência em psiquiatras, psicólogos, quanto também aumento de consumo de psicotrópicos para poder controlar a ansiedade, a questão do sono. São questões que não foram mensuradas antes por nenhuma outra pesquisa feita, de forma qualitativa, e a gente está fazendo quanto e qualitativamente para poder apresentar resultados. Então, a pesquisa já vai avançada, a gente já aplicou mais de 600 questionários às famílias. Essa região, a gente pretende finalizar agora, ainda em setembro, e, até outubro, fazer as rodas de conversa, terminar as rodas de conversa, fazer o diagnóstico produtivo com os calendários agrícolas, os calendários tradicionais. Com todas as intercorrências a esse trabalho, com todas as dificuldades de campo, a gente vai entregar em tempo hábil esses resultados dessa região. E a gente vai fazer também a mensuração das perdas e danos, sobretudo dos danos coletivos. Muita dificuldade, porque condicionou-se o auxílio financeiro emergencial à finalização do trabalho, e não tem nada a ver a questão da tradicionalidade com a questão da renda. A renda foi comprometida, independente de ser tradicional ou não. Quer dizer, são muitas intercorrências e são muitas dificuldades interpostas ao trabalho. Mas a gente tem vencido exatamente por entender que a resistência de vocês é inspiradora. Eu acho que tem toda a razão, doutor Helder, de parabenizar as comissões, de parabenizar a mobilização, a organização dos atingidos, mas a gente precisa mesmo se fortalecer. Não por outra razão, as estratégias do mapeamento, metodológicas, processuais, foram de empoderamento. Então, a gente, de fato, formou, de fato capacitou, e a gente está em campo para poder esclarecer e conduzir o trabalho em prol de uma reparação justa e integral. Eles vão fazer de tudo para destruir ou não considerar. Mas, inclusive, essa questão, o Estado está sendo um Estado agora para poder emitir certidão de autodefinição. Ora, a perícia tem caráter atestatório. Para que o Estado emitir uma certidão de autodefinição? A não ser que a gente faça isso de rodão, não é, Cleber? Eu levo para lá todos os coletivos e comunidades e assinam-se todos e emitem-se a certidão de autodefinição. Porque o rito que o Estado define é muito simples. E a gente está em campo já há um ano no convívio, no trato com essas realidades, caracterizando esses modos de vida. Então, o trabalho que a gente está desenvolvendo é muito mais denso do que qualquer rito instituído no âmbito administrativo para poder conceder certidão de autodefinição. E essa é uma desculpa da Renova, também para não pagar, para não aceitar a última lista de que não tem a certidão emitida pelas instâncias governamentais. Ou seja, eles vão sempre interpor algum recurso, procurar alguma forma para poder postergar, para poder negar direitos. Então, é mais ou menos isso, deputado, eu continuo à disposição. Eu fui instado pelo Ministério Público, mas, na verdade, a gente tem que estar aberto a todas as solicitações, inclusive dessa Casa, que sempre prezou pela garantia de direitos e dessa comissão que tem essa finalidade precípica. Muito obrigado. Obrigada, professor Aderval. Muito obrigada. Um grande colaborador nessa luta nossa de processos auto-identitários, laudos antropológicos nesse Estado. A gente vai agora, parece que vai dar certo, um vídeo sobre a vida do povo da bacia do Rio Doce, dos pescadores. Eu sou morador lá do eixo da barragem, perto do Escalvado. Eu sou nascido e criado na margem do rio. Lá sou ribeirinha. Pesco em dia da idade de 7 a 8 anos com meu pai. Meu pai e minha mãe foram a vida toda nesse rio, pescando, tirando ouro e polimentam a casa para nós. Há 30 anos que eu pesco nesse rio. Então, quer dizer, veio a lama, entupiu nosso rio, acabou com nossos peixes, os que restaram estão contaminados e a gente ficou sem saber o que fazer. Até hoje não resolveram nada. É igual o dia que a lama chegou. Aí, na noite, a gente viu pela televisão. Mas eu estava pescando para cima do quiosque, do lado do quiosque, chegando no Rio Doce. No outro dia, eu fiquei perdido. Porque eles chamavam, vem cá para você ver o que estava acontecendo aqui. Eu fiquei tipo uma criação, que eu perdi o drone dela, que a mudança vai para o outro lado. Eu fiquei rodando um mês. Para lá e para o país, que eu entri, dá um tipo de depressão. Minha cabeça ficou toda perdida. Eu custei para voltar ao normal. Nós saímos de tudo quanto é jeito. Nós íamos com a família, nós íamos com os colegas, com os filhos. Cílios. Cansei de pescar com minha filha. Meu pai, meus irmãos, eu, mamacinho, nós vivemos na bela do rio. A vida que existia nesse rio foi até debaixo da tonelada de rejeito, que é o nosso ouro. Eu trabalhei no garimpo 30 anos. O que é que é 30 anos? É uma vida. E a gente está aí hoje. Ah, sei lá. A emoção é demais, cara. É muito complicado as coisas. Esse aqui, o minério misturou com... mistura com cascalho. Ó. Tudo é lama. Ó. Ela é uma lama vermelha e ela... a mistura com o material da gente e a gente não tem jeito da gente... é... apurar o material que ele mistura. Eu tenho que relatar porque minha vida toda está em cima do rio, relacionada com o rio. E nem só a minha vida, de várias pessoas. e hoje tem mais de... e hoje tem mais de... três anos e um... e um cado que a gente... está, um... falar a verdade, desempregado. Eu quero voltar a trabalhar, ter minha vida, minha saúde de volta. Nem eles conseguem... fazer a limpeza do rio. E a gente, então... a gente não... é que não vai conseguir mesmo, que a gente é manual, eles têm máquina, não conseguem. A gente manual não vai conseguir nunca. dar um sorriso de amor. Muito obrigada ao Centro Alternativa e Informação Popular Rosa Curtini, que enviou e está aqui também presente para essa audiência, a Juliana, de modo muito especial, que também ajudou nessa construção, que praticamente mobilizou todos vocês também para estar aqui, o Cleber também, todos vocês. Nós vamos ouvir, então, o Ronaldo Adriano, ele é membro da Comissão de Atingidos do Rio Doce. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero aqui agradecer a mesa toda por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui hoje para poder falarmos um pouco do que nós passamos no nosso território de Rio Doce, Santa Cruz do Escalvato, Chopató, Simplício, município de Ponte Nova. Eu começo a minha fala dentro do que o Antônio Carlos falou, que o doutor Helder citou nisso também, a respeito da lista. Quem criou o sistema lista foi a doutora Bruna, que é uma pessoa que a Renova contratou para fazer o primeiro trabalho. hoje, ela mesma fala que não paga mais lista. Essa lista que eles estão negando não é simplesmente uma lista, é um trabalho que foi construído arduamente durante três meses, da gente saindo da nossa casa, indo para poder fazer auto-reconhecimento, e hoje eles estão falando que isso não é válido. Eles estão fechando todos os caminhos que a gente tem. Hoje, eles estão ditando o que nós temos que fazer dentro do nosso território. O porquê que foi pago, então, uma primeira lista e pediram para construir uma segunda no mesmo molde da primeira, onde foi construído e agora eles estão negando. A gente vê um vídeo desse, é emocionante para a gente, porque isso aí está um pouco da nossa realidade, porque isso aí foi só três minutos que foram passados. Quantas pessoas aqui não ficaram dias e noites na beira do rio, tirando areia, tirando ouro, pescando? E hoje? O que nós temos para fazer? Nada. A Renova não paga ninguém, nunca pagou nada. Não quer pagar nada. Pagou uma lista, uma minoria, onde agora ela critica, ela separa a população, como já foi falado aqui, ela pega um grupo de pessoas, ela coloca coisas na cabeça das pessoas para dividir a população. Hoje nós estamos vivendo, principalmente em Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, nós temos uma população doente, uma população que está com depressão, desenvolvendo vários tipos de doenças, alergias, e a Renova não reconhece isso. febre maculosa está tendo tudo isso no nosso território, principalmente no território de Santa Cruz, porque parece que já faleceram duas pessoas com essa febre maculosa. Então, para mim, isso aqui é novidade, eu nunca participei de uma coisa dessa aqui, a gente é todo mundo pobre, pessoas simples da roça, a gente não é acostumado com isso aqui. Isso tudo é a Renova que causa para a gente, faz a gente passar por constrangimento, porque, para mim, isso aqui é um constrangimento, está aqui, na frente de tantas pessoas, porque a gente não é acostumado com isso. Nós somos acostumados para a roça fora, trabalhando, pescando, tirando o ourinho ali, faz cano, para poder sobreviver. A Renova hoje também, ela colocou, implantou um sistema dentro da Renova, é o seguinte, se a pessoa tem um outro trabalho, ele não tem direito ao AFA, ao auxílio emergencial, porque ela tem uma outra renda. Quer dizer, então, que hoje, eu, principalmente eu, se eu não estivesse trabalhando, minha família estaria passando fome, porque, até hoje, eu não fui reconhecido pela Renova, mas quantas outras pessoas não estão aqui na mesma situação? Então, como que a Renova pode fazer uma coisa dessa? Ela acaba com o nosso reio, despeja mais de 50 milhões de metros cúbicos de lama dentro do nosso rio e quer falar, então, que se eu tiver outro trabalho, eu não tenho direito ao AFA, ao auxílio emergencial? Então, minha família, a família de várias pessoas que estão aqui vão morrer de fome, então, se eu não procurar outro meio de sobrevivência? Então, é um absurdo, gente, o que a Renova está fazendo com a gente no nosso território? A gente é simples, a gente não sabe falar muito bem, a gente, as reuniões do CIF, a gente tem os tempos ali, tudo regulamentado, é três minutos para cada um, às vezes, nem que terminou o seu tempo ainda, já está te cortando. A secretaria do CIF, onde foi mandado uma nota técnica para lá, onde a Renova deu a devolutiva, que não ia pagar a lista, a gente até agradece publicamente ao Centro Rosa Fortini, onde eles viraram à noite para poder fazer essa nota, para mandar para o CIF, para a SESEC, para ela poder mandar para o CIF, para ser deliberado, para sair uma votação na próxima reunião do CIF agora. e eles inventaram um outro órgão para poder isso sair de dentro do CIF, para vir para a IAGE, para vir para a IAGE. Aí, isso foi mandado para lá no dia 27 de agosto, só chegou na IAGE dia 16, anteontem. A gente teve uma reunião, a gente conversou com o Marcelo, COC, e ele falou para a gente, olha aqui, mostrou para a gente lá, olha aqui, chegou para mim aqui no dia 16. Então, é um absurdo uma coisa dessa. A Renova, ela está criando todas as barreiras para poder impedir que as nossas pautas cheguem no CIF para ser deliberada. Isso é um absurdo. Então, a gente convoca aí os membros, as pessoas responsáveis aí, os governantes, quem tem o poder, o Ministério Público, o juiz da 12ª Vara, para que possa, nós já temos o apoio do Ministério Público, mas que esse juiz da 12ª Vara, que ele possa ser passivo a nós também, porque as coisas, para o nosso lado, estão difíceis. Hoje, as secretarias de saúde do nosso território aumentou a demanda 200%, porque as pessoas estão adoecendo mais, é alergia, é gripe, é febre, é tudo e qualquer coisa. Por quê? Por causa dessa lama. É depressão. Então, nós não estamos tendo mais para onde correr. A gente fez uma paralisação, como foi citado aqui, em 2018. A Renova mandou que a polícia fosse lá com porrete, cacetete e arma de fogo para tirar a gente da estrada. Tirou. Foi criado aí, diante daquele tensionamento todo, vieram para cá as lideranças, para Belo Horizonte, para o Ministério Público, onde ficou, como foi citado aqui, até uma hora da manhã, para poder sair uma ata lá, uma pauta, foi criada uma pauta, onde a própria Renova colocou que fosse montado, então, feito um documento, um trabalho e que formasse uma lista nos mesmos moldes que foram feitos em 2017. Foram feitos isso. A Renova não reconheceu e agora fala que isso não é válido. Gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, a Renova está não só matando o Rio Doce, como a cidade de Rio Doce, como a cidade de Santa Cruz e hoje como a cidade de Ponte Nova também, porque ela não reconhece Ponte Nova como atingido. Como que o rio andou, parece que foi cinco quilômetros no território de Ponte Nova, como que não foi atingido, passou dentro de uma comunidade. Nós temos uma comunidade em Rio Doce também que chama Santana do Deserto, que está a 15 metros do rio, a Renova não reconhece. Nesse documento que foi encaminhado para a Renova, foi tudo separado, tudo separado. Um trabalho de três meses, no final foi formado a lista. Agora, por que ela fala isso que não paga a lista? Por quê? Quando você faz um trabalho que surge nomes, é lista que chama. Foi ela que pediu para que fizesse. Ela que pediu. Ela pegou esse documento, misturou todo mundo. Uns com cadastro inexistente, outros que não têm impacto. tem pessoas, gente, de Santana do Deserto, que moram ali, 15 metros do rio, eles colocaram como não foram impactados. É um absurdo uma coisa dessa. Em outros, eu me incluí no não se enquadra nos requisitos do programa, quer dizer, ela não tem programa para mim. assim como mais 419 pessoas que nessa lista dela de não se enquadra nos requisitos do programa são 420. Olha, que absurdo. E misturou tudo. O trabalho de Santa Cruz veio separadinho numa pasta e o de Rio Doce em outra pasta. Ela misturou tudo. Colocou, num bocado, nome de Rio Doce, nome de Santa Cruz, mais embaixo, nome de Rio Doce de novo, Santa Cruz de novo, Rio Doce. Para quê? Para embaralhar as nossas cabeças. Nós estamos vivendo uma população confusa. Hoje nós não sabemos o dia de amanhã. Nós temos ainda a barragem de Germano, que está acima da barragem de Fundão que estourou. Quando que essa barragem vai estourar, gente? Quando a de Fundão estourou, essa de Germano também, todos lembram das reportagens que ela teve prestes a estourar. Quando que ela vai estourar? Vai ser no meu tempo? No tempo dos meus filhos? Dos meus netos? A certeza é que eu posso falar que hoje, que ela vai estourar. Só não sabemos o dia e nem a hora. A Renova nunca pagou um boi. Não paga os areeiros, os transportadores de areia. As pessoas que mexeram com areia aí há 30, 40 anos, hoje não mexem mais. As pessoas que perderam serviço devido à lama da Renova, a Renova não reconhece. Colocaram como inexistência de impacto. quer dizer, as pessoas não foram impactadas, se eles perderam o serviço. Nós temos pessoas aqui dentro que gado, cabeças de boi dele, morreu mediante a lama. Eles sequer reconheceram, sequer chamou para discutir sobre isso. Temos pessoas que mexem com criação de bezerra, de inseminação. as vagas vão, quando conseguem, bebem dessa água, elas abortam. Até hoje, a Renova não procurou para fazer um acerto, para ao menos ouvir ou conversar com essas pessoas. A gente não está aqui para defender e para falar só em dinheiro, não, para falar em dignidade. Nós perdemos nossa dignidade, nós perdemos nossa liberdade de ir e vir. Hoje, toda hora que você sai de casa, você depara com a caminhonete da Renova, com o caminhão da Renova. Eu perdi um cunhado e um sobrinho devido à Samarco, à Vale, à BHP, Samarco e Renova, porque um acidente brutal lá, o caminhão bateu e matou meu cunhado e meu sobrinho. Meu sobrinho tinha 10 anos, meu cunhado tinha 36. E a Renova pega isso, mais duas pessoas que morreram lá, só no nosso território, de Ponte Nova a Rio Doce, passando, na verdade, Santa Cruz, o município foi de Santa Cruz que eles morreram. Morreram quatro pessoas vítimas de acidente de caminhões da Renova. E a Renova fala que morreu só 19 pessoas no acidente da Lama. Essas pessoas, então, se elas morreram devido ao acidente com o caminhão deles, como que não é ele? não é devido à Lama também. Então, a Renova está confundindo a nossa população. A Renova estão nos matando pouco a pouco. E eu não temo a dizer o seguinte, a Renova está pior do que um câncer na nossa vida, gente. Porque já vai ali minando nós aos pouquinhos. Entendeu? Então, assim, e diante disso, às vezes, a gente até esquece de falar as coisas que a gente vai pensando, pensando, o tempo vai passando e a gente vai esquecendo. Mas a coisa está feia para o nosso lado. Nós fizemos uma paralisação no dia, nós entramos no dia 29 na estrada, porque a gente saiu do CIF, a Renova esperou o último segundo que ela tinha para dar a devolutiva, a resposta do pagamento, onde, já foi citado aqui, o doutor André Spelling foi lá e ajudou a montar direitinho lá. Ela tinha 60 dias para analisar e pagar, encarar até urgente. E os questionamentos da Renova eram em cima de fraude, fato típico ou dolo. A Renova não olhou isso. Ela simplesmente colocou que uns 420 não enquadram os requisitos do programa, mas 136 não teve o cadastro concluído ainda, outros não teve impacto direto, outros nem tem cadastro. Isso é um absurdo o que a Renova está fazendo com a gente. E a gente pede encarecidamente a vocês, agradecemos já que possam entrar nessa luta com a gente. Sei que vocês já estão. Que vocês possam conversar com seus companheiros aí também para entrar nessa luta conosco, porque a coisa para o nosso lado está feia. E nós sabemos que, junto com a gente, tem muitas outras pessoas passando por esse mesmo problema. a gente fala do nosso território, mas a gente sabe que é uma bacia inteira, não é só Rio Doce, Santa Cruz, Ponte Nova, mas a gente tem uma bacia inteira que está prejudicada, que está necessitando, que está mendigando atrás da Renova. Nós estamos, completou ontem 20 dias que nós estávamos na estrada. A Renova sequer posicionou alguma coisa para nós, sequer chamou nós para um diálogo. não chegou perto de nós. Simplesmente, expediu um pedido para o juiz que a PM intervesse, mesmo sem um pedido, um aliminar, um mandato. Um absurdo. Ontem, teve uma audiência em Ponte Nova, onde foi resolvido o juiz fez um questionamento e pediu que a gente fizesse um acordo de que a Renova pelo menos viesse a negociar com a gente, viesse a conversar com a gente. Mas, para isso, que a gente liberasse a passagem da Renova. Nós liberamos porque nós somos passivos, até hoje estamos sendo. Não sei até quando nós vamos conseguir segurar nós mesmos e as outras pessoas que estão aos nossos arredores. Mas eu posso dizer para vocês que a coisa está feia. É só isso que eu tenho para falar. Muito obrigado a todos. Obrigada, Ronaldo. Muito obrigada, Ronaldo. A deputada Beatriz Serqueira está aqui conosco, também grande companheira da Comissão de Direitos Humanos, mas também integrou a CPI aqui da casa para dar sua saudação. Bem, gente, boa tarde. Rebenizar a Comissão de Direitos Humanos pelo debate. Me perdoem não estar aqui no início, mas, ao mesmo tempo que estava acontecendo a audiência, também estava acontecendo o plenário. pasme, professor Betão, eu tive que explicar o que é alfabetização. Eu sou professora. Eles ficam falando coisas, eles mentem sobre o que a gente faz na nossa profissão. Eu tive que explicar o que é alfabetização quando a gente alfabetiza uma criança. Então, por isso, eu não pude estar aqui com vocês no início, porque eu estava lá cumprindo tarefas da atuação parlamentar. Quando a gente chega ao ponto de ter que explicar o que é alfabetização, a situação está grave. Mas vamos falar sobre outra situação grave que é a que nos trouxe a essa comissão. Já tive a oportunidade de fazer duas audiências públicas especificamente fazendo uma avaliação da Renova. Tem alguém da Renova aqui? Que coisa, não é, gente? Uma entidade que tem como orçamento... Vocês sabem qual é o orçamento da Renova? Quase R$ 3 bilhões de reais ano. E uma instituição com quase R$ 3 bilhões de reais ano não consegue atender um convite da Assembleia Legislativa para uma audiência pública. A Renova gasta por ano de custeio, ou seja, para se pagar, para se manter, R$ 160 milhões de reais. E, pagando R$ 160 milhões para si mesma, ninguém conseguiu se deslocar para estar aqui fazendo a escuta das pessoas em uma audiência pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Renova pagou, investiu, R$ 40 milhões de reais em publicidade. Não sei, é uma empresa para gerar lucro, para atrair investimento, para precisar pagar, para fazer propaganda? Bom, a síntese é que a Renova renova o crime da Vale, Samarco e BHP desde que foi cometido em novembro de 2015. A síntese é que a Renova é uma vergonha, é uma vergonha, porque ela não cuidou do povo atingido pela lama da Vale, Samarco e BHP com o rompimento da barragem de Fundão. A Renova, ela foi criada para que a gente parasse de falar o nome da Vale, Samarco e BHP. Por isso que eu falo o nome da Vale, Samarco e BHP, porque essas são as criminosas de tudo o que vocês estão vivendo todos os dias. Então, eu queria, a minha saudação é uma saudação de protesto, porque nós precisamos interromper esse ciclo de violação de direitos praticados pela Renova. A última audiência, deputada Leninha, nós perguntávamos nada do que as pessoas perguntaram ou questionaram ou reivindicaram ou protestaram. Ela não tinha resposta para nada. Tanto é que, antes da Renova, seu representante terminar de falar, eu falei assim, olha, vamos poupar o constrangimento de a gente continuar sem resposta. Nós faremos um documento com todos os questionamentos, enviaremos por escrito a vocês, vocês se comprometem a verificar e nós marcaremos a devolutiva, palavra bonita, mas é a volta aqui em audiência. Então, eu sugiro, deputado Leninha, que das demandas, das denúncias, dos problemas trazidos aqui, nós somemos a este documento, que já está em elaboração de uma outra audiência pública, para que nós façamos esse processo de cobrança. Eu quero dizer para vocês também que é uma tática deles, viu, gente? Qual é a tática? Nos cansar, para que a gente desista, para que a gente adoeça, para que a gente morra, para que a gente veja que não adianta e aí a gente para de reivindicar, para de cobrar. E aí eles vão gastando os quase três bilhões de reais, não sei com o quê, porque, se nós estamos realizando essa audiência pública aqui para cobrar o essencial, o direito de trabalhar, o direito de ser reconhecido com dignidade e não ficar refém da Renova, porque essa é a humilhação que eles nos impõem. Eu falo nos impõem porque eu sinto a dor, eu sinto a indignação de vocês, a gente não precisa viver diretamente para ter empatia pela vida do outro, pelos problemas do outro. Eles fazem um processo que é de humilhação, como se nós tivéssemos que pedir a eles e eles, gentilmente, dissessem sim ou não. E que poder é esse da Renova de dizer não, gente? Pelo amor de Deus, até porque eu acho que Deus está do lado de cá, Deus está do lado dos oprimidos, não dos opressores, então é chamá-lo para cá mesmo. Como é possível esse processo que ela impõe às pessoas, as pessoas adoecem, as pessoas morrem, as pessoas não são reconhecidas no seu direito. É cada um que tem que provar que tem o direito, destrói o rio, destrói o modo de vida, porque é isso que a Lama fez, destruiu o modo de vida da gente. E como é que a gente transforma o modo de vida em dinheiro? Como é que você transforma o sossego em dinheiro? Como é que você transforma a liberdade do seu exercício de trabalho que você perdeu em dinheiro? Como é que você transforma a desconfiança das pessoas por tudo que vem da bacia em dinheiro? Não tem como. nem tudo que eles pagarem consegue repor a destruição da moda de vida. O modo de vida é a forma que a gente vive. É isso que nós estamos falando. Então, nós assumimos um compromisso, e eu reafirmo aqui, deputada, nossa presidenta da Comissão de Direitos Humanos, compromisso de periodicamente realizar audiências públicas para fazer esse monitoramento da renova. esse foi o erro, me permitam uma avaliação de lá para cá, mas esse foi o erro quando, do crime da Vale, Samarco e BHP, corrompimento da barragem de Fundão, não ter sido criado um mecanismo externo de controle social e monitoramento. E é exatamente esse aprendizado que nós, no relatório da CPI, que finalizou semana passada e foi entregue ontem aqui ao presidente da casa, criamos um grupo de trabalho que vai monitorar cada uma das recomendações. Teve uma comissão extraordinária aqui na Assembleia, cumpriu a sua tarefa, mas quem para a renova? Quem impõe a renova procedimentos? Ela manda, porque tem um poder econômico que cada um aqui não tem, nem somado todos nós teremos o poder econômico e político que se tornou a renova. Antes de eu assumir como deputada estadual, meu primeiro mandato, gente, amigo meu, da Leninha e do Bertão. Somos três novatos aqui na comissão. Mas, antes de assumirmos, novato aqui na cadeira, na luta, nós não somos, não. Na luta, a gente tem um tiquinho de tempo. Mas, antes de assumir, foi interessante a insistência da direção da Renova agendar uma reunião comigo, como deputada eleita. Porque eles fazem isso. A relação de poder que eles tentam estabelecer, outro nome, o nome disso é lobby também, de aproximar dos políticos, para manter uma condição que acaba os protegendo de alguma forma. Quero dizer para vocês que comigo não reuniram. Faço reuniões, assim, públicas, em audiência, como nós fizemos as duas vezes aqui na própria Comissão de Direitos Humanos. Então, quero dizer a vocês que nós nos somamos a essa luta. Nosso mandato está a serviço desse enfrentamento a esse poder econômico que se tornou, agora, a Renova. Mas, antes, Vale, BHP e Samarco, para que nós possamos cobrar a reparação de direitos. E não vamos desistir, porque o cansaço é uma tática que eles utilizam para que a gente desista dos nossos direitos e para que a gente deixe para lá e tente outra forma de vida. Não pode. Eles são os culpados. Eles são também, no caso, a Vale, Samarco e BHP, os assassinos, porque morreram 20 pessoas com o rompimento da barrageminha de fundão. Aliás, morreram ali na hora. Porque eu não sei quantas pessoas estão morrendo em decorrência do rompimento da barragem de 2015 até hoje. Não sei quantas pessoas morreram. Nós precisávamos, inclusive, desse levantamento. As pessoas que morreram vítimas de problemas de saúde, vítimas da depressão pela mudança e destruição do modo de vida, vítimas de várias coisas trazidas pela lama. Porque a lama não existia na nossa vida. Nós estávamos lá antes da lama e, assim, precisamos fazer a luta em defesa da vida. Contem com o nosso mandato. Já deixo esse encaminhamento, Leninha? Talvez nós pudéssemos, então, somar com o documento que já está sendo produzido e, daqui a pouco, a gente marcar outra audiência. E, se nessa audiência a renova não vier, nós verificarmos os procedimentos regimentais aqui da Assembleia Legislativa para que ela venha, sim. Ela tem que ter a obrigação de vir à Assembleia Legislativa, prestar contas, escutar e dar explicações ao povo mineiro, porque aqui é um lugar de representação da população. Parabéns pelo requerimento, pela audiência e um forte abraço de luta para todos vocês. Obrigada. A deputada Beatriz Serqueira, nossa parceira, nós temos formado aqui um bom bloco de resistência e luta aqui na casa. Muitos novatos. Aqui na mesa é o exemplo disso. Nós vamos ouvir o Clever Alves Machado, ele está representando o Olavo Pilac Pinto, que é o secretário de Estado e de Governo. Boa tarde a todos. Eu queria aqui cumprimentar a deputada Leninha, o deputado Betão, a deputada Beatriz Serqueira, o prefeito Wagner, o Antônio, o Roberto, o Ronaldo e o professor Aderbal e os demais participantes aqui dessa audiência. Sabe, deputada, é um acerto muito grande quando vocês chamam essa audiência para tratar desse assunto. Eu trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Social, sou servidor público efetivo. Hoje estou coordenando a política de promoção da igualdade racial e faço parte da Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais. Está aqui o professor Aderbal e o Tissé, que foram pessoas que contribuíram bastante para a construção dessa ferramenta em 2014. Em 2014, no início de 2014, foi instituída a política estadual de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais. E, no final do ano de 2014, foi sancionado, foi apresentado um decreto através de uma comissão de um grupo de trabalho, do qual o professor Aderbal participou, o Tissé também participou, eu não estou vendo ele aqui mais, ele estava aqui, ele é mesmo, mas foram pessoas importantíssimas para que nós tivéssemos hoje essa comissão instalada. Essa comissão, ela vai trabalhar exatamente naquilo que vocês trabalharam alguns dias atrás, uns anos atrás, inclusive o professor Aderbal vem fazendo esse trabalho de parceria com essa comissão e tem prestado relevante serviço na construção desses relatórios técnicos para subsidiar o reconhecimento dos povos e comunidades tradicionais no processo de certificação. Quero dizer aqui que a Subsecretaria de Direitos Humanos, da CEDES, ela se pauta e defende o protagonismo, a gestão social, a governança por parte da sociedade. não podemos abrir mão de defender esses princípios, principalmente o princípio, Antônio Carlos e Ronaldo, a garantia da Convenção 69. A Convenção 69, ela prevê consultas prévias e informadas, deputado Betão, para processos administrativos e processos judiciais. E isso não aconteceu nesse processo de ouvir, e pelo que eu tenho percebido aqui nas falas, tanto do Antônio Carlos e do Ronaldo, é que há um impedimento por parte de quem deveria estar assistindo e ouvindo, que é a Fundação Renova, não está fazendo isso. Muito pelo contrário, tem virado as costas, inclusive criminalizando os povos tradicionais. Aqui, a gente está trabalhando com os faiscadores e os pescadores, e os garimpeiros. Então, veja, nós precisamos de garantir, e a Secretaria de Estado, de Desenvolvimento Social, por meio da Subsecretaria de Direitos Humanos, ela ombreia com aqui a Comissão de Direitos Humanos, junto com o Ministério Público, Federal e Estadual, para que essa participação, esse direito garantido na Convenção 69, seja, de fato, respeitada e cumprida. Além disso, deputada Leninha, nós temos aqui o princípio da Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, construído na Conferência das Nações Unidas, na época de 92. Eu gostaria de ler, se a senhora me permite, deputada, que diz assim, olha, a melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação, no nível apropriado de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, cada indivíduo terá acesso adequado às informações relativas ao meio ambiente de que dispõem as autoridades públicas, inclusive informações acerca de materiais e atividades perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar dos processos decisórios. Os Estados irão facilitar e estimular a conscientização e a participação popular, colocando as informações à disposição de todos. Será proporcionado o acesso efetivo a mecanismos justiciais, administrativos, inclusive no que se refere à compensação e reparação de danos. Percebe-se nitidamente que isso não tem se cumprido. Ou seja, nós temos dois aparatos legais que garantem a participação social, a governança, a fiscalização, deputada Beatriz Serqueira, que é fundamental e de importância a participação nessa questão, tanto nas decisões, na elaboração das propostas e decisões importantíssimas que são essas de vocês garantirem esses direitos e como esses direitos deveriam ser garantidos a vocês. Essa Constituição deveria ser garantida e tem que ser garantida e não podemos fugir disso. E aí, esse é o papel importante da sociedade. E nós precisamos, enquanto Secretaria de Direitos Humanos, garantir que esse diálogo permaneça constantemente. Estamos aqui também com a nossa superintendente de participação social de águas, Letícia Palma, que, dentro dessa Subsecretaria de Direitos Humanos, nós temos essa superintendência. Estou falando aqui, doutor Heldo, inclusive, remontando aqui o princípio número 10 da declaração do Rio sobre o Meio Ambiente, que não tem sido respeitada, e a Convenção 69, e que precisamos, enquanto Secretaria de Direitos Humanos, pautar isso dentro do próprio governo para que isso seja respeitado. O problema é que, na verdade, eu já tenho ouvido, só esse problema, Kleber, eu tenho ouvido de advogados públicos estaduais de Minas Gerais e de advogados públicos federais, falas de que a Convenção 69 não seria aplicável, e a gente vê uma atuação do atual governo federal no sentido de afastar a aplicação da Convenção 69, que nós não podemos aceitar de forma alguma. Exatamente, doutor, e ela tem, ela é vinculante, ela faz parte da própria Constituição Federal. Então, a solução que foi proposta aqui pela população junto à Renova, inclusive, dessa questão da lista, ela precisa ser garantida e precisa ser respeitada, fundamentada nesses dois princípios, no princípio número 10 da Declaração do Rio, da ECO, e na Convenção 69. E aí, eu queria até parabenizar o professor Aderval, nesse trabalho que ele vem fazendo, no trabalho hercúleo, inclusive, correndo risco até mesmo de vida, por causa da pressão que sofre, de fazer esses levantamentos técnicos. Então, nós temos esse caminho de fazer com que a coisa seja cumprida de fato. Esse é o nosso papel, enquanto direitos humanos, fazer com que sejam respeitados aquilo que foi acordado com vocês. Um outro processo é o que vocês vêm trabalhando desde 2017, que é com respeito à autodeclaração. E o professor, Aderval, falou muito bem aqui sobre esse processo. Nós precisamos, se vocês concordarem que isso é necessário, porque uma coisa é o processo de certificação, não desvincula ao direito que foi construído com vocês de respeitar essa lista. A outra seria, exatamente, fazer o reconhecimento, você já aceitar a sua autodeclaração, fazer o processo de autodeclaração dentro da Comissão de Povos e Comunidades Tradicionais, pegando como subsídio esse trabalho que já foi feito pelo professor Aderval. Então, se vocês decidirem que é assim o que devemos fazer, é assim que nós vamos pautar nas próximas reuniões plenárias da Comissão de Povos e Comunidades Tradicionais, inclusive, chamando uma reunião da comissada. da próxima, cancelada, da próxima, da semana que vem. Nós estamos preocupados com essa comissão também. Então, vamos chamar a deputada Leninha para essa reunião da comissão, da Câmara Técnica de Certificação, trazer essa proposta que vocês construíram, que essa metodologia já foi criada por vocês, e respeitando essa metodologia, levar isso para dentro da Câmara Técnica de Certificação e, posteriormente, levar para a plenária, para a discussão da plenária e, posteriormente, a publicação dessa certificação no Diário Oficial e a emissão do certificado, cumprindo o ritual que foi colocado pelo Decreto 4729 de 2017. Caso decidamos que seja assim, Antônio Carlos e Ronaldo, a gente pode já começar a trabalhar para que esse processo administrativo seja já trabalhado dentro da Comissão de Povos e Comunidades Tradicionais, que faz parte da CEDESI hoje, que está vinculada lá à CEDESI. Então, o que a gente propõe, enquanto Subsecretaria de Direitos Humanos, deputada, garantir esse diálogo constante e a participação democrática dos povos tradicionais que sofreram com o rompimento da barragem, que são vítimas dessa tragédia, desse crime, garantir essa participação para que possamos construir de uma forma democrática a democracia socioambiental. Então, é preciso conhecer a centralidade do sofrimento dessas vítimas e a justa demanda das pessoas dirigidas pelo desastre. Então, essa é a proposta que eu trago enquanto Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Subsecretaria de Direitos Humanos. Obrigada, Kleber. Muito obrigada. Nós vamos, então, pois não, com a palavra, doutor Helder. Eu queria pedir, a senhora, se me permite, eu queria fazer uma observação e queria pedir licença a todos, porque eu acabei aceitando já há um mês, bem mais de um mês, um compromisso lá no Barreiro, com a OAB e com a PUC Barreiro de participar de um debate sobre os direitos das pessoas com deficiência. E eu preciso me dirigir para lá e a chegada até lá é um pouco demorada. Então, eu queria pedir licença para sair e fazer só uma rápida observação em relação às questões das falas que até aqui a gente teve sobre a questão de saúde que o professor Aderval mencionou, nós temos um estudo agora sendo feito pela Fundação Getúlio Vargas, que há tempo e hora vai ser divulgado. A Fundação Getúlio Vargas é uma entidade de pericial contratada pelo Ministério Público Federal. E, em relação à questão dos atingidos aqui, que estão aqui em jogo, é importante a gente colocar e os atingidos entenderem as questões que precisam ser vistas, mas, acima de tudo, há um problema de base da atuação da Renova que é assim. A Renova, de início, reconheceu aquela primeira lista nossa dos atingidos pescadores tradicionais e garimpeiros e não atendeu a nenhuma outra categoria local, comércio, areeiros, agricultores, e esse tipo de estratégia dela faz um tensionamento na localidade, porque pessoas que, às vezes, que não são tradicionais, que, às vezes, realizam atividades também assemelhadas, tensionam também a própria autodeclaração. O Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, tem tranquilidade em relação a esse processo, porque, primeiro, porque, lá atrás, do primeiro trabalho, da formação da chamada primeira lista, nós contamos com os discípulos do professor Aderval, com os técnicos da CIMUS, Luiz Tarcísio, ele fala que é sociólogo, que é formado em ciências sociais, ele não se identifica como antropólogo, mas o Jonas se identifica como antropólogo, o André Spern, ele tem uma assessoria muito luxuosa lá na CIMUS, e a gente teve essa preocupação do Jonas, do Luiz Tarcísio, sobretudo, tem o Marcelo Vilarinho lá com eles, mas não estava nessa parte, de buscarmos fazer exatamente, e nós trabalhamos com os atingidos de Rio Doce, Santa Cruz, chamamos a atenção disso, desse processo de auto-reconhecimento, como deveria ser feito, e choca exatamente que, desde lá atrás, a Fundação Renova, quando ainda era o outro gerente da matéria, o tempo todo querendo chancela estatal para isso, e, na verdade, o auto-reconhecimento não demanda chancela estatal, e a Renova também não tem que ter esse tipo de questão. Agora, mais grave que é isso, porque a gente está tratando o auxílio financeiro emergencial, é que a Renova tem desconsiderado um acordo que já tinha sido pré-TETAP, pré-TETAC, um acordo que foi feito pelo Ministério Público do Espírito Santo, o Ministério Público de Minas Gerais do Espírito Santo, o Ministério Público Federal do Espírito Santo e o Ministério Público do Trabalho do Espírito Santo, que é o GERME, é o primeiro acordo que tratou do auxílio financeiro emergencial, e lá tinha já parâmetros também para reconhecimento do direito ao auxílio financeiro emergencial, que não estão tão claros assim no TETAC, e a Fundação Renova ignora isso, na medida que ela começa a criar mecanismos e mais mecanismos para exigir comprovações documentais de questões que não têm comprovações documentais de atividades que, exatamente por serem atividades informais, como essas tradicionais, jamais teria documentação. E o que é mais interessante, a Fundação Renova e as empresas economizariam dinheiro se utilizassem esse mecanismo para todos os casos, porque não tem melhor controle sobre a formação das listas, das reparações, se as reparações, como dito pelo André, ficarem nas mãos dos próprios atingidos. Porque uma coisa, eu não tenho dúvida, os atingidos, ao contrário do que as empresas e do que a Renova ficam querendo dizer, querendo criar essa ideia, são pessoas de boa fé, são pessoas honestas, são pessoas corretas. Toda atuação da Fundação Renova e das empresas, e a mesma coisa se repete com a Vale em Brumadinho e também no caso do Rio Doce. Toda atuação que busca criminalizar os atingidos, busca falar que o atingido é aproveitador, que o atingido quer ganhar sem direito, essa é uma atividade, essa é uma atitude absurda, uma atitude abusiva, violador de direitos humanos atingidos, porque envolvem a condenação sem o devido processo legal. E, quando foi realizada a deliberação número 300, nós apontamos e dissemos para a Fundação Renova e o CIF deixou isso bem claro. Só poderia excluir se evidenciada fraude. E, para evidenciar fraude, a Fundação Renova tem que trazer elementos mínimos para que possa ser feita a investigação. Ao contrário que a gente tem, a Renova, às vezes, ela começa a mandar ofício para todo lado sem fundamento. Falei de dois procedimentos que eu tenho aqui, tem um outro procedimento também, que foi expedido a ofício à Fundação Renova, porque ela começou a mandar para nós documentos da ouvidoria dela, dizendo que teria ouvido denúncias sobre fraude no Gatal, X ou Y. Eu disse para ela, olha, tem notícia de fraude? Então, me dá um relato do caso, porque, para apurar um fato, que seria um fato, uma fraude, seria um crime. Então, tem que dizer quem, onde, como, qual a causa da suspeição? Agora, você não pode colocar toda uma comunidade de pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, pessoas corretas sob suspeição. E, no caso do direito processual civil, a regra é a tutela, ser a tutela de emergência, como o auxílio financeiro emergencial, ele deveria ser dado a todos, e depois, se for o caso, discutir. E não essa situação como hoje, em que as pessoas são condenadas a ir na missão, a ficar sem alimentos, a ficar sem o auxílio financeiro emergencial. Esse tipo de atitude, eu fico preocupado, porque eu acredito que nós só vamos conseguir uma resposta para esses abusos da Fundação Renova se essas questões forem levadas à ordem internacional de direitos humanos. E aí, eu reclamo, porque eu, particularmente, como procurador da República, como procurador regional de direito cidadão, eu não posso fazer esse tipo de denúncia aos organismos internacionais, porque aí, pelo Ministério Federal, quem poderia fazê-lo seria o procurador geral da República. Mas a gente tem ONGs, a gente tem instituições, talvez a própria Assembleia possa fazê-lo. Então, é importante que a gente tenha isso em vista, porque o sistema que foi criado para dar resposta, ao que tudo indica, ele não está funcionando. Se o sistema brasileiro de resposta não está funcionando, e a gente está vendo claramente aqui, talvez, só mesmo o Sistema Internacional de Direitos Humanos possa dar resposta. Eu agradeço demais, eu queria ficar, queria ouvir os atingidos, eu sei que vocês vão entender essa minha saída, porque eu preciso me dividir entre um momento e outro. Agradeço demais esse momento. Obrigada mais uma vez, doutor Helder. Muito obrigada. A gente entende que ele tem uma agenda também bastante disputada, mas sempre que a gente o convoca, ele está sempre aqui conosco. nós agradecemos demais os convidados, a gente queria passar para a fase de debate, porque tem muitas pessoas que se inscreveram e, por questões de regimento, a gente está com o horário bastante avançado na casa. Então, são, se não me engano, nove pessoas que estão inscritas para falar, para usar aquele microfone. Um minuto. Um minuto, cronometrado ali. Um minuto. doutor Helder não sair. Doutor Helder, só ouvir o... Eu me diria que o senhor, por favor, doutor Helder, deputada Beatriz, boa tarde. Gente, como nós não participamos do TETAC, a gente quer colaborar com uma coisa. O que precisa ser feito é uma investigação da Fundação Renova. Em pontos, desde a compra da Fazenda Floresta, cerca subfaturada, quantitativo de pedra que foi encontrado, 2,3 bilhões de gastos. Então, o nosso papel aqui hoje, fazer o nosso trabalho de comunidade, de povos tradicionais, mas denunciar fraudes, que nós temos prova. Tem uma cerca de 2.700 metros e ela só tem 1.900. Então, pegou a nota do produtor fiscal, apresentou um valor subfaturado. Isso tem de muda, tem de tudo. Nós temos relatório, temos provas. Então, nós queremos contribuir para desmascarar essa Fundação Renova. Eu estou um pouco mais calmo agora, dizer que o nosso papel é trazer as informações que existe fraude, desvio de dinheiro lá dentro. E nós temos prova disso. Eu só queria deixar claro, aproveitar a oportunidade. Estamos prontos com documentos, com relatório para contribuir, para desmascarar a Renova. Obrigado. Obrigada. Antônio Carlos. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer, a gente vai fazer uma fila, a fila do povo aqui, nesse microfone, que pode ser utilizado. A pessoa que for falar, fala o nome de onde veio para registro aqui na Assembleia. A ideia é que a gente sempre, a fase de debates, a gente dá três minutos para a plenária. Então, nós temos aqui nove pessoas inscritas. Então, o Henrique Xavier, que é morador do Rio Doce, poderia vir para cá. Depois do Henrique, é Geraldo Felipe dos Santos, tem cadeira ali para sentar. Depois do Geraldo, Ayrton Moll. Moll, esses três primeiro aqui. Pode usar o microfone? Eu queria dar uma boa tarde a todos que estão aqui presentes, a todos aqui presentes. E eu queria que, dar só um exemplo do que a Fundação Renova vem fazendo. A gente tem que usar o exemplo da gente, assim como tem mais pessoas que estão na mesma situação. Eu era pescador, no momento, e eles se prontificaram a fazer o cadastro da gente. Contrataram lá uma empresa, a Sinergia, para poder fazer o cadastro. Fizemos aquele cadastro. Aí, passou aqueles longos e duradouros dias que a gente fica ansioso com aquilo, se vai dar algum desenrolar. Passou-se algum tempo, aí eles ligam com a famosa informação. Olha, senhor Henrique, o senhor foi reconhecido como atingido diretamente, a Fundação Renova reconhece, o senhor passou pelo, foi passado pelo CIF, o senhor foi reconhecido para a Fundação Renova como atingido diretamente. Aí, tudo bem. Aí, nesse momento, passou algum tempo, aí surgiu esse trabalho que a Comissão de Rio Doce fez. Aí, eu fui reconhecido no processo. Meu nome foi. A gente ficou aguardando, não só eu, como demais companheiros, demais categorias, ficou lá aguardando aquilo, porque foi para o CIF, vai ser deliberado, vai ser cumprido. Aí, a Fundação Renova coloca meu nome lá no seguinte termo. Eu estou usando o meu exemplo, para ficar melhor. Não se adequam aos critérios do programa. Como que eu não me adequo aos critérios do programa, sendo que eles próprios se prontificaram a ligar para mim, me informando que eu era atingido diretamente? quer dizer, engano-se a gente, além da gente estar sofrendo um massacre todo dia, na própria casa da gente. Então, a gente fica oprimido, a gente perdeu o rio, perdeu o espaço de convívio da nossa cidade, e agora eles querem nos pôr de vítima a réus. Eu queria saber aí do senhor governador, e se ele vai deixar isso daí acontecer? Até hoje, a Renova alega que nós, atingidos, nós somos criminosos. vai fazer-se quatro anos, Fundação Renova. Na verdade, é Vale, Samarco e BHP. Vocês sequer provaram um crime que os atingidos cometeram. Agora, vocês se fazem de não presente aqui nessa casa, que é do povo. eu não tenho espanto nenhum de vocês não terem que estar aqui hoje presente. Então, uma empresa que vê um mero aperto de mão como uma ameaça, a gente, atingidos, a gente vai esperar mais o quê da Renova? É isso que eu queria falar, e muito obrigado a todos, vocês aqui. Obrigada, Henrique. Muito obrigada. Geraldo e Felipe. Dá só três minutos mesmo, Henrique. Muito bom. Nesse momento, eu gostaria de cumprimentar a todos que se encontram aqui nesse plenarinho. Cumprimentar os profissionais da imprensa, cumprimentar esta honrosa e respeitada mesa aos secretários e assistentes dessa casa. e dizeram a vocês que nós, dizer meu nome, Geraldo Felipe dos Santos, conhecido como Tuzinho, de Santa Cruz do Escalvado, representando lá da comissão de atingir de Santa Cruz do Escalvado e de Chopotó. Nós perdemos o nosso território. A verdade é essa. A Renova hoje está mandando em nosso território. Ela está chegando para ditar a regra do jogo para nós. Nós não somos mais donos do nosso território, não nos sentimos mais donos do nosso território. Ali é o lugar que nós fomos criados praticamente dentro do rio. O rio para nós é nosso pai. O rio para nós é nosso tudo. Lá nós tínhamos o ouro para manter as nossas vidas. Nós tínhamos o peixe, nós tínhamos a lenha, nós tínhamos a pedra, a areia, tínhamos momentos de alegria, de lazer naquele rio. Hoje está morto. Hoje nós não podemos nem passar perto do rio, porque lá nós nada temos a fazer. Lá só tem lama. nós perdemos perdemos a nossa história. E a Renova nem sequer vem reconhecer os direitos daquelas pessoas que ali moram. Eu peço essa casa que venha para junto de nós para nos fortalecer. fortalecer a nossa luta. Porque nós já não temos mais território, está na mão da Fundação Renova. Ela manda e desmanda. Ela nos desrespeita, ela não tem o respeito com o atingido. E dizer ao excelentíssimo senhor governador do Estado, que venha também abraçar a causa do atingido. Não somente o governador do Estado de Minas Gerais, mas também o excelentíssimo senhor presidente dentro da República. Abraça a causa dos atingidos. Porque eles estão perdendo a identidade, estão perdendo a sua história. Hoje, no nosso território, quem está falando do alto é Renova. Mas não pensa que nós estamos mortos, não. Nós estamos vivos. Enquanto tivermos forças, vamos lutar para o direito de cada um de nossos irmãos. Para o nosso direito de cada um de nossos irmãos. O que eu posso pedir nesse momento é forças, que Deus dê força a cada um de nós para que nós continuamos nessa luta, defendendo o direito de cada um atingido. não somente da nossa região, mas de toda a bacia, que toda a bacia seja respeitada por essas grandes mineradoras. dizer a vocês que essas pessoas que hoje estão negando o direito, essas pessoas estão hoje eles não sabiam sequer do direito deles. Quando eles acordaram e viram que tinham o direito, vieram reivindicar o direito deles. Direito que hoje a Renova vem negar. É muito triste. É muito triste. quando lá no CIF nós recebemos a notícia da negativa, da deliberação de número 300, que eles negaram o direito do atingido. Ali nós não dormimos mais. E quando a notícia chegou no nosso território, Rio Doce, Santa Cruz, Calvado, Ponte Nova, todos. Parece que a cidade morreu. O pessoal caiu por terra de tristeza. Só se via choro porque perderam a esperança do respeito da Renova com eles. Mas nossa Lúcia vai continuar. A Renova vai ter que nos respeitar. Enquanto não adquirirmos os nossos direitos e ter o nosso território de volta, nós não vamos parar. É só isso. muito obrigado. Eu não aguento mais falar. Obrigada, Geraldo. Ayrton Moll. Depois de Ayrton, nós vamos chamar João Bosco, que é morador de Santa Cruz, do Jéssica Geraldo Lima, para ir se preparando. Boa tarde a todos. Cumprimento a missa através da deputada Leninha. Meu nome é Ayrton Moll de Almeida, sou da cidade de Rio Doce, faço parte da comissão de pescadores e pescadores do município. Quero dizer a vocês que aqui não é só o dano da pescação, não é só o dano da pesca que o nosso município vem sendo lesado. Hoje, nossa cidade está tendo o transtorno de oscilações de empresas trabalhando que não trazem pessoas para morar, popularizam as nossas escolas com alunos talvez num estágio mais avançado da nossa cidade ou numa situação mais precária de ensino que os nossos alunos e isso acaba prejudicando o ensinamento já do nosso município. É um dano que está ocorrendo. Outra coisa é o fato do nosso município ter em torno de arrecadação municipal da barragem de Risoleta Neves gerar em torno de 40% do financeiro do município e não está se recolhendo o Rote e a Renova não passa esse valor ao município. Também é um dano prejudicial para a nossa cidade. Outra questão, gente, é de moradia. A nossa cidade, pessoas que pagavam aluguel de 300 reais para competir com pessoas que chegam no nosso município hoje para morar, para se instalar, para trabalhar, elas elevaram os aluguéis dessas casas para 1.500, 2.000, 2.500 reais. Então, quer dizer, as pessoas do nosso município não estão conseguindo competir com essas pessoas. E, para acelerar também essa situação, esse fato da... me perdi no raciocínio, além dessa perca de renda, pessoas que trabalhavam na usina hidrelétrica de Candonga, pelo fato do ocorrido, foram aqueles que não foram mandados embora, que, de cara, cinco pessoas foram mandadas embora, foram transferidos para outros municípios, outras barragens em outros estados. Quer dizer, mudou totalmente a característica financeira, psicológica e de moradia do nosso município. Aproveitando esse espaço, até para salientar bem, a gente tem que repudiar um pouco a Fundação Renova nessa oscilação de empresas que vêm trabalhar município. Uma empresa que fica três, quatro meses, ela não está apta para trabalhar e manda embora. Será que isso não é lavagem de dinheiro? Será que não tem que haver uma fiscalização maior em cima disso? Talvez seja, sim, necessário uma instalação numa CPI para se resolver essa situação, para ver o que está acontecendo, por que se muda. Por que vem um gerente para a Renova hoje, quando está em andamento algum determinado assunto, vai lá e troca essa pessoa? Então, é uma forma de enrolar. A Renova tinha que mudar o nome e passar para a Enrola. usando outro fato, que até o Henrique citou aqui, eu tenho um colega que está aqui presente, que está ali, é desempregado, não tem renda, mora sozinho, é pescador de fato, eu participei do processo, de elebração do processo, um processo que foi de três meses, que hoje nós estamos mais ou menos com três anos, dez meses e dezessete dias que aconteceu o rompimento. em três meses, nós da comissão fizemos um trabalho que era da Renova para vocês, junto com o Ministério Público, aprovado pelo CIF, onde ela dá uma negativa, onde um rapaz, ela vai lá e coloca que ele não enquadra em critério nenhum, se aquele rapaz não enquadrar em critério nenhum, quem vai enquadrar? Então, quer dizer, se vocês que têm a força do nosso voto, estão aqui representando a gente, que têm a fala e a autoridade de empeitar eles mais que a gente, não cumprir, não pegar essa fala nossa e pôr em prática e tentar exigir da Renova o cumprimento de alguma coisa, eu acho que a gente está perdendo o tempo de ficar até levantando qualquer bandeira, porque a Renova está usando o CIF, está usando as câmaras técnicas que a gente participa para aprovar coisas que é de interesse delas. É humilhante para mim, como membro de comissão, viajar de Rio Doce a Belo Horizonte, gastar 700, 800 reais de táxi pela Renova, pegar um avião para ir à Vitória, mais mil e poucos reais de viagem, ficar hospedado num quarto, sozinho, com o outro companheiro, no outro quarto, no outro andar, isolado. Quando vai almoçar, almoçar um salmão, não sei mais o quê, é um pedacinho de salmão, três aspargos e dois tomatinhos cereja por 79 reais. Enquanto as outras pessoas que são secretárias, são pessoas do Estado também que compõem essas câmaras técnicas, saem do local que a gente está, porque a gente é obrigado a ficar com o Matinjiro, está o custeito ali, é obrigado a ficar ali, ele sai para um restaurante popular, a gente pega até afinidade de contato com essas pessoas, de estar mais próximo delas e elas verem o que a gente está passando no território. Para não estender, eu vou parar porque o meu tempo já deu. Gente, muito obrigado. Obrigada, Ayrton. João Bosco. Boa tarde a todos. Eu gostaria que a Renova estivesse aqui, porque basicamente o que eu vou falar é para ela, mas ela já aprendeu na escola da malandragem a desrespeitar, a fazer o povo de insignificante, nós, de dizer ninguém, de palhaços. Então, ela vai lá. Isso deve chegar nela em algum momento. Então, é isso aí, a minha revolta, a minha revolta calma, porque eu já estou velho, eu já consigo me controlar um pouco, mais do que a rapaziada nova que está aqui. Todos os dias, nós saímos das nossas casas, nesses últimos 20 dias, e vamos para as estradas, para nos fazer presente, de uma certa forma, mostrar, dentro da nossa fraqueza, da nossa limitação, mostrar que a gente não está satisfeito com o que está acontecendo em momento algum. Mas, hoje, nós saímos de nossas casas e viemos aqui, nos fazendo de palhaços com a Renova, para chamar a atenção dela, chamar a atenção das autoridades, da imprensa, trazer aqui para a Renova as nossas insignificâncias, porque, para ela, é isso. Mas, mesmo assim, ela despreza. Por que isso? Para cobrar o que a lei e as autoridades têm como mistério, os nossos direitos, negligenciados pela Samarco Vale BHP por essa bastarda da Renova, há quase quatro anos. Temos, no presente caso, dois dos piores males que assolam e vitimam a nossa sociedade brasileira, a corrupção e a impunidade. A primeira, porque destrói mata tudo o que quiser, mata sem olhar no rosto das vítimas, mata a qualquer distância, aqui e nesse território todo, no caso deles, daqui ao Espírito Santo. E a segunda, a impunidade, porque dá a primeira a tranquilidade para continuar a praticar o crime. Confere a primeira a certeza de que está tudo bem, está tranquilo, tem problemas, não vai dar em nada, a gente é forte, temos a grana, a gente paga, não é? Não é bem assim. No caso da Samarco, após o desastre, qual foi a sua atitude? Avaliar os danos? Socorrer os atingidos? Indenizar? Prejuízos? Nada disso, até hoje. Ela saiu de cena e ela criou a Renova, foi o que ela fez. E a Renova está fazendo o que todo mundo está sentindo. A Samarco levou a morte para pessoas e para o meio ambiente, desde Mariana até no mar e do mar, para aí afora. Quem é que vai medir isso? Não tem como. e continua livre, leve, solta, bonita. E daí? Já são quase quatro anos. O que foi feito de concreto? Até agora, é um desastre. E depois disso? Foi criada a Renova. Deu no quê? É um cachorro rolando atrás do rabo. Não é? E vai continuar? Até quando? Porque nem a Samarco, nem a Renova sequer repararam ou indenizaram ou reconheceram os atingidos até hoje. E vai levar mais quantos anos? Ainda. Ela vai prosseguir aprontando, afrontando os atingidos, o meio ambiente, as autoridades, a lei. Até quando? O que a Samarco fez é crime. O crime compensa? Está valendo? Parece que está. Será? A opção é pelo caos? Porque ela já botou isso no nosso meio, nas nossas vidas. ninguém aguenta mais, cara. Ela deu de graça a desgraça para todo mundo, ninguém pediu. E nós estamos pagando esse preço. E ela não reconhece nada, ela acha que dando um cartãozinho que daqui uns dias vai acabar, ele tem prazo e validade, ela acha que está bonita, está fazendo, deu para algum, nega para o resto e acha que está tudo certo. E cadê o Rio? Cadê a vida das pessoas? Quem é que vai pagar por essa melancolia que está na cara de todo mundo, essa tristeza, essa dissidência que está colocando no meio da população que era até então uma grande família? Dentro das próprias casas, já tem divisão? É horrível isso, é terrível, não tem grana que paga isso, não tem esse sofrimento que vai acabar quando? Não tem como, não tem jeito de voltar isso de volta, não há dinheiro que paga isso, não tem como, é humilhante, é desgastante, é revoltante, cara, só que o crime não compensa para nós, para nós não, nós somos gente de bem, nós somos cidadãos de bem, e nós estamos aqui hoje nos fazendo de palhaço com a Renova que já nos faz há muito tempo, que não se digna vir aqui, para ouvir o que nós temos a dizer para ela, para cobrar nossos direitos, nós não queremos zero, não queremos esmola, não estão pedindo esmola, nós queremos nossos direitos, nós queremos nosso rio, queremos nosso ambiente, queremos de volta a nossa unidade, a nossa vida, é isso que nós queremos. Muito obrigado. Obrigada. José Geraldo Lima, depois do José Geraldo, Antônio Jorge de Oliveira, depois Alex, depois José Souto Lima. Importante falar o nome de onde veio para registrar. Oi, gente, boa tarde para todos. Meu nome é José Geraldo Lima Lana, sou de Santa Cruz. Eu fui minerador desde os anos 80 até 2012, parei em 2012, para estar renovando documentação, veio a Renova, não me reconheceu. A Renova, ela não tinha um DMPM, que era meu DMPM, não tinha um CFM da área, dela abrir o lago e ficar exposta à areia lá. Ela tirou essa areia, doou para alguém, usou, sem documentação, e ela fala que eu não consigo provar para ela que eu sou minerador. Aí, vou falar rapidinho para acabar. A segunda parte é em questão de cadastro. Elas já fizeram três cadastros comigo. O cadastro, por exemplo, eu vou falar, tem vários erros, eu vou falar um que todo mundo entende. Eu tenho duas filhas, Clarice e Cecília. Clarice, está lá, em dois cadastros, sexo, masculino. Aí, uma propriedade de 118 hectares, está lá no cadastro deles, 10 hectares. Quantos hectares atingidos? Uma, eu tenho um quilômetro que só eu trabalho nele, de extensão biraí. Aí, tem luz, tem água, tem várias coisas. Aí, vem a parte que eu fui atingido, de, Rony até falou, eu insemino, gado, até o de 96, que eu tenho nota de seme. Como a área baixa foi toda atingida, eu tratei desse gado, comprei cana, comprei ureia, comprei tudo, tive um gasto ali bem grande. Eles me ofereceram uma proposta de 30 mil. Não vai falar que eles nunca me chamaram que eles já chamaram. Isso aqui, eu pus até a data, 2019, olha a cor da água, fiquei dois anos sem pôr boi na beira-reia. Aí, eu pus 2019, a água estava limpa, uns dias antes estava limpa, mais ou menos. Aí, eu pus 2019. Além do meu gado não apanhar, sete vacas que apanharam, seis, deu problema de aborto, morreram assim, as bezerrinhas, faltando dias para nascer. Eu tenho até algumas fotos, acho que eu dei uma misturada aqui, eu dei uma misturada aqui, acho que ficou lá. Mas eu tenho algumas fotos de sete vacas, imagina, você perder seis cria, bem coisa. E, em questão desse cadastro, a Sinergia me ligou esses dias, querem renovar pela quarta vez. Eu vim aqui mais hoje por conta disso. Vocês, que são da mesa, o que faria? Renovava, interava o quarto cadastro, o telefone, fazia errado de novo ou segurava? Era só isso. Obrigado por vocês. Obrigada, Zé Geraldo. Antônio Jorge, de Oliveira. Só uma questão de ordem do deputado Betão. Só uma questão de ordem. Vai lá, Betão. Como eu havia dito no início aqui, eu vou ter que me retirar agora, porque a audiência atrasou e está se estendendo. Então, eu já estou com um outro atendimento atrasado. Mas eu quero reiterar que o apoio que nós colocamos no início, os depoimentos que foram feitos aqui me dá mais convicção ainda de que essas empresas, elas não podem ser empresas privadas, realmente, elas precisam ser empregas públicas, principalmente as empresas públicas, que têm condições de cuidar da população. Então, aquele procurador, no início, o primeiro que falou, o Helder, ele colocou muito bem, não é a Renova, a Renova faz parte, é a Samarco, a Vale, a BHP, que se utiliza da Renova para poder fazer isso que estão fazendo com os senhores e as senhoras. Eu faço questão, nós vamos depois aprovar na comissão alguns encaminhamentos que estão surgindo aqui, eu faço questão, pessoalmente, depois de estar indo lá visitar vocês, não é tão longe de Juiz de Fora, bem tão longe aqui de Belo Horizonte, e nós vamos manter contato e vamos estar participando lá, agrupando essa luta. Tá, pessoal? Então, eu peço desculpas, mas eu tenho que retirar realmente. Obrigado. Permita, Presidenta, uma rápida questão de ordem também? Só uma rápida questão de ordem. Nós estamos aqui vendo quais são os requerimentos que a gente tem que, pelo menos, ler aqui e deixar para aprovar na próxima ordinária. Só uma questão de ordem. Pode ir, Beatriz, por favor. Gente, me permita a franqueza. A palhaçada é a da Renova. Eu adoro de vir aqui e não ter a empresa para nos ouvir. Faz parte, eu acho, dessa tática dela de humilhar, de nos cansar. Mas é muito importante a presença de vocês aqui. Porque ninguém sabe da nossa vida até a gente dizer como está. Se a gente não vem, só fica o lobby das mineradoras nos corredores. E aí inclui-se a Renova com quase 3 bilhões. Acabei de citar uma forma de lobby que ela tem feito com todos os deputados estaduais, se oferecendo para conversar. Quando a gente não vem, só fica a versão dela. E a versão dela, quando ela fala, é que está tudo bem, que ela está atendendo e sempre tem uma explicação para a violação de direitos que ela pratica. É muito importante. Honra essa casa vocês estarem aqui. Porque é para isso que a Assembleia existe. A Assembleia existe para que ela esteja aqui com as pessoas, com a vida concreta delas. Eu só queria fazer essa questão de ordem, presidenta, porque é muito importante vocês dizerem tudo o que vocês estão dizendo. E eu acho que a gente é que tem que ter um compromisso de ir fiscalizando e não resolver fazer de novo. E não resolver fazer de novo. Já foi feito um processo de coleta de assinaturas da CPI da Renova. Nós vamos cobrar a instalação da CPI da Renova. Não é normal esse processo. Mas vocês são muito importantes estarem aqui. Muito importantes, mesmo para aqueles que nem querem saber o que está acontecendo, são obrigados. Porque, ao virem, tem transmissão nas redes sociais da Assembleia, tem a TV Assembleia que fez já uma matéria, vai estar no jornal, a imprensa esteve aqui, que eu vi vários veículos de comunicação. A gente tem... O problema é isso. Esse mundo nosso tenta silenciar os oprimidos em benefício dos opressores. Então, a gente tem que falar. Falar, quando perder a voz, falar de novo, engasgar e continuar denunciando. Então, eu só queria dizer isso, presidente. Muito importante essa audiência. A presença que é muito importante. E a Renova já sabe. Eles põem o olheiro. Eles põem o olheiro para ficar vendo o que está acontecendo. Para ficar anotando. A gente é olheiro, X9, tem vários nomes para isso. Mas ela sabe já. Ela já está anotando tudo. É bom anotar tudo porque a gente vai continuar. E a gente está aqui exatamente a serviço de vocês. Então, é muito importante. Não sintamos diminuídos pela ausência da Renova. Quem tem que se sentir diminuída é ela. É ela. pela incompetência e pelo desrespeito a vocês não estarem aqui com o orçamento que tem. A turma engravatada tinha que estar toda aqui escutando tudo. Mas nós vamos arrumar um jeito de trazê-los para escutar. E, se eles não vierem, nós temos mecanismos regimentais de ir lá. E eles serem obrigados a nos ouvir onde eles estiverem. Vocês são muito importantes. É a razão de ser da gente fazer política. Obrigada, presidente. Obrigada, Beatriz. Vamos, então, Antônio Jorge de Oliveira. Depois a gente vai ler os encaminhamentos oriundos dessa audiência. Nós estamos solicitando os deputados que passaram por aqui para assinar conosco esses pedidos de providência. Então, Antônio Jorge, depois Alex Rodrigues, depois José Souto Lima. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Antônio Jorge de Oliveira, morador de Rio Doce. Eu vim tirar uma dúvida sobre o cartão emergencial. Já é a segunda vez que ele ameaça cortar. Então, eu recebi uma ligação um mês atrás da Renova e me informando que mês que vem eu não tenho esse pagamento deles. Que eu não fui encaixado nos critérios de lá. Entendeu? Aí eu queria saber por quê que eles... já é boa vez que ele denuncia e eles me deram esse cartão. Se eu não fosse reconhecido, eu não queria... Se eu não fosse atingido, eu não queria nada dele, não. E não queria que ele tivesse me reconhecido no início, não. Aí, no caso, se eles cortarem meu cartão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho dois meninos na faculdade aqui em Ouro Preto. Vou mandar suspender as bolsas deles e parar de estudar e pronto. E manter como puder. Eu era garimpeiro, areeiro. Tem tudo no negócio da... no cadastro da Rosa Faustina. Está tudo lá, escrito lá. Como eu tenho lá. E se eu quiser testemunha, acho que Rio Doce inteiro assina uma testemunha para mim. Como eu... A minha vida toda eu dependi do Rio. Eu tenho 30 anos de Rio Doce e só dependo do Rio. Eu gostei de fazer isso. E é só isso por hoje. Obrigada, Antônio. Depois a gente vê nos encaminhamentos como é que nós vamos responder cada questão dessa. O Alex Rodrigues. Tem uma senhora aqui que ela, no cadastro da Renova, se encontra que ela tem um cartão e ela nunca viu a 3. Então, nós precisamos... A assessoria técnica deve ter todas essas informações. Eu creio, não é? A Rosa Furtina, que acompanha lá. Tem essas informações todas detalhadas. E a gente pode dar uma previdência logo em seguida, depois, como encaminhar. Pode ir, Alex Rodrigues. Boa tarde a todos. Eu sou Alex, Santa Cruz. Eu sou areeiro. Agora eu estou vendo aqui no cartaz aqui esse meu pôr de areia. é esse aqui. Eu pensei que, até quando me convidaram para vir para essa reunião, eu falei, eu quero isso e o pessoal da Renova vai estar lá. Me falaram que ia estar, mas não teve. Mas eu vim assim mesmo, mas eu queria deixar o meu apelo aqui, que eu também sou um cara que me esclarei desde 1999 e fui também vitimado dessa tragédia e me levaram meus equipamentos todos, Draga, tudo, foi tudo embora. E eu fiquei, tipo assim, na mão. E quando eles me chamaram, fiz um acordo com eles, fizeram uma planilha para mim. Eles sabem até quanto mede areia com um litio de óleo da Draga tira, sabem. Eu expliquei, concordaram, fizeram de acertar comigo uma parte, deram só um adiantamento e eu sou todo legalizado com licença, todas as licenças que precisam, eu tenho tudo, cadastro técnico federal, IBAMA, eu tenho tudo. E pensei que tinha alguém da Renova aqui para me responder, até hoje não me chamaram para a gente fazer o acerto, para conversar e não tiveram, mas não tem importância não, eu deixei aqui o meu recado, eu estou passando também dificuldades, tem duas filhas, uma faço faculdade particular de odonto e tem outra de 11 anos, escola particular também, Ponte Nova, e a gente vai vivendo, mas com a ajuda até do meu pai, que está me ajudando financeiramente. mas eu só queria deixar meu recado aqui a todos, pensei que a Renova está aqui, mas não estava, mas é isso aí, obrigado. Obrigada, Alex. José Souto Lima. Boa tarde para todos, todo mundo aqui me conhece, eu sou da comunidade Santa Cruz de Escavado, chamo José Souto Lima Filho, conhecido por Zelana, transporto areia de caminhões mais de 40 anos, mais de 50, tem mais de 55 anos que eu transportava com carro de boi, que eu tenho 63 anos de idade, comecei a candear boi com 10 anos, e até ontem não fui reconhecido por nada nessa vida. Nem me procuraram, me procuraram, fizeram os cadastros lá, disseram que tiveram tudo errado, agora vamos ver se da agora para frente, com a ajuda de vocês e os amigos que todos aqui são vizinhos, Santa Cruz, Rio Doce, e Ponte Nova já conhece muita gente, ver se Deus ilumine e através de vocês a gente consiga adquirir alguma coisa. Tenho meus filhos, que são três, tem mais de 20 anos que continuaram no meu ramo, eu comecei com carro de boi, de carro de boi passei para caminhão pequeno, de caminhão pequeno passei caminhão trocado, de caminhão trocado passamos para carreta, porque a areia de 20 quilômetros, que daria 40 quilômetros e de volta até Ponte Nova, hoje ela se multiplicou quatro vezes, ela gira em termos de mais de 200 quilômetros para chegar em Ponte Nova e ir de volta, e o frete diminuiu bem, e o preço da areia também subiu. Agora, vocês imaginam a situação minha, da minha família e dos meus filhos e a maioria dos amigos, igual os garimpeiros também, os pescadores que são todos amigos, que vem de gerações de pais, avós, começou avós, pais e filhos e até netos que trabalham no rio e a lama chegou lá e destruiu todo mundo. A gente está puxando areia, agora os coitados areieiros, os pescadores, os garimpeiros, eles vão trabalhar onde? Eles vão sair para andar 40 quilômetros? De que jeito? Para tirar um, ver se conseguem tirar um ouro. Aí vê o que vocês podem fazer para a gente aí, se for possível, e conseguir a luta, com muita dificuldade. Muito obrigado a vocês. Obrigada. Nós vamos fazer a leitura dos requerimentos oriundos dessa audiência para a gente poder encerrar. Deixa eu só terminar o tempinho dele aqui que tem ainda mais um minuto. Vai lá. Posso? Um minuto. Obrigado. Gente, é interessante o que o senhor Antônio falou também, é o seguinte, nessa nota que a Renova deliberou, negando o pagamento da nota da deliberação do CIF, ela falou que dos 500 cartões que tem no território de Rio 12 e Santa Cruz, 420 não poderiam estar recebendo que ela vai cortar. Isso é uma ameaça que a Renova fez. Dos 80, 80 e poucos, parece que, diz ela que está analisando também e a maioria também não tem direito. Então, vocês olham bem o que a Renova está fazendo no nosso território. É um absurdo. Tem o nosso colega Renê ali, ele está querendo ter uma palavrinha também, deputado, não sei, ainda tem mais um minuto, se a senhora puder liberar para ele falar. Não era que passou a inscrição, um minutinho, vamos lá. Nós estamos aqui agora para ouvir, mas é porque a gente também tem horário seguir e também tentar aprovar os... não, a gente não vai aprovar, vamos ler pelo menos como encaminhamento para a próxima ordinária. Boa tarde a todos. Agradecer por estar aqui. Sou produtor rural de Santa Cruz do Calvado, venho no melhoramento genético há mais de 20 anos. Meu gato se perdeu no Rio, de atolar, de diarreia. Eu sou produtor, como é isso, meu pai produziu leite. Quando ele estava no áudio do leite, estava produzindo 50 litros. Eu cheguei a melhorar minha genética a 800 litros por dia. Hoje eu parei de tirar o leite porque eu não consigo pagar minhas contas, na propriedade. Propriedade nem se paga hoje porque é uma injustiça. E a renova, sequer, sequer, não tem diálogo para conversar sobre isso. A propriedade minha hoje é toda na margem do Rio. Eu tinha uma regação ampliada, eu tinha uma área de plantio de milho, de safra, safrinha, pós-safra. Eu não consigo trabalhar nessa área mais. Hoje eu estou praticamente a mercer numa propriedade que tem um vizinho dos dois lados que me compra a propriedade qualquer hora que eu for abrir a boca, devendo para a banca, não tem crédito de 10 reais no banco, entendeu? Eu não consigo financiar menos no banco mais. Eu tenho um filho de 10 anos que me acompanha para o curral, de 3 anos de idade. Ele precisava fazer TSNT, ele precisava fazer TSNT, ele precisava amarrar uma vaca, se ele precisava sair para a reunião, eu estava tendo 30 de leite e ele tirou sozinho de 10 anos de idade. Então, quer dizer, eu tenho um casal de filho, eu só tenho a agradecer a Deus, só estou vivo aqui hoje pelas alicerces das amizades que eu tenho, pela base da família que eu tenho, que eu agradecer muito ao nosso pai criador, entendeu? E isso tudo que a gente conquistou, que eu tenho uma família de nove irmãos, está todo mundo fora praticamente, tem dois comigo lá, mas que me dá apoio, me dá suporte, senão já tinha me lascado. Então, uma pessoa que não tomava um remédio de pressão, estava tomando sete por dia, entendeu? Uma pessoa que chegou a 20 por 10, eu fiquei na beira do infarto, entendeu? Você imagina uma pessoa que tem uma renda mensal de quase 18 mil reais de leite, entendeu? E voltar a estaca zero, a propriedade tem dois contrários de arrendamento de areia que não funcionam, entendeu? E nada se faz, entendeu? Tinha uma regação montada que eu planejei a minha vida para isso, entendeu? Eu estaria rico hoje? Não estaria não, mas estaria estruturado. Eu só não passei fome esses quatro anos que estão chegando, porque minha mãe aposentada aposenturida, ela estava lá até no pescoço, entendeu? Então, é difícil demais da conta, entendeu? De estar aqui, toda a vida eu fui uma pessoa muito reservada nas minhas coisas, eu comento muito com o pessoal da Rosa Fortina, com a Patrícia aqui, eu gostava das minhas coisas, muito quieta para mim, eu buscava o objetivo de propriedade, entendeu? Eu mecanizei a propriedade para isso, como meu pai tirava 50 litros, tirava na mão, eu passei 400, 500, mecanizei, eu tinha uma área de produção de milho, que eu fazia 15 de um homem, duas semanas no facão, eu cortei com três dias na farrageira hoje, aonde que eu vou plantar esse milho? Já tem quatro anos que eu não planto nada lá, eu não consigo, vem a safra de novo aí, como é que eu vou conseguir plantar lá? Sem recurso financeiro, sem água para rigar? Eu não tenho crédito na cidade hoje, numa saga de sal, branca, que custa 12 reais, todo mundo vira as costas, por causa de quem? Não quer saber se é a lâmpada, passou no meu quintal ou não, não quer saber, se quer receber a conta deles, como é que se paga a conta sem dinheiro? Meu pai criou com isso aqui na cara, com isso aqui, eu sou obrigado a perder, por causa de renova, por causa de empresa, que passou, você ainda não contratou, como a gente tem um pai, nosso pai criador muito grande, eu não vou baixar a cabeça para a empresa, vagabundo ordinário, não, jamais, jamais, obrigado. Só volta, por favor, fala seu nome, por favor, qual lugar que você é, para a gente registrar, e a Fundação Rosa Fortini está aqui com a gente, para a gente pensar que providências também podemos tomar. Eu sou de Santa Cruz Calvado, meu nome é Renê Sufarindo Lima, Obrigada, Renê. Obrigado a todos. Obrigada. Como disse a deputada Beatriz, a gente tem dimensão dos estragos, das violências, quando a gente começou essa audiência, nós falamos que era uma audiência para dar voz, para as pessoas que vivem o drama do dia a dia poderem estar aqui nessa casa, também os que não acompanham pela TV Assembleia, os registros dessa audiência, deixar a marca de vocês, que já estão marcados profundamente, há quatro anos, um absurdo isso, um absurdo, e um Estado completamente ausente. Estou conversando aqui com o representante do secretário, porque no semiárido mineiro, quando o povo planta roça e não colhe nada, existe um seguro, que é o garantia safra. Inclusive, o governo de Minas aderiu essa semana, semana passada. Não é possível pensar em algo que seja de garantir, por um período de reestruturação da produção, um recurso que possa fazer com que as pessoas possam reestruturar o seu sistema de produção, seja pela bacia leiteira, pelo gado, seja pelas roças. Acho que é fundamental que a gente possa também ampliar essa que nós estamos falando da recompensação, mas, pelo menos, da reestruturação de sistemas produtivos. De fato, a gente sai daqui bastante mobilizados, motivados. Como diz a Beatriz, a gente já fez várias audiências aqui na casa, a gente precisa juntar isso tudo, mas também para dar resultados rápidos, porque quatro anos... E, olha, se vocês não estivessem vindo aqui, por isso que é importante vocês terem vindo aqui, se vocês não estivessem vindo aqui, ficavam invisíveis aos olhos do Estado. Ninguém está olhando. Então, aqui é um meio de vocês fazerem a denúncia, ficarem visíveis, todo mundo enxergar o que está acontecendo nessas comunidades, o drama que vocês vivem e o relato que vocês trouxeram não pode encerrar em uma audiência e, depois, amanhã, a gente seguir como se nada tivesse acontecido. Então, a nossa crença é de que esses relatos possam, de fato, nos encorajar a tomar junto as medidas com vocês que são necessárias para reverter essa situação de violência completa a cada um e cada uma que aqui está. Aqui, eu queria falar, você tem que falar, o microfone, você está vendo? Tem que usar o microfone para a gente registrar, porque nós falamos assim, tudo é gravado, todo mundo que falou aqui se transforma em um relatório que nós chamamos de notas taquigráficas. Depois tem você para falar. É porque a gente precisa registrar quando a gente fala do relatório da audiência, porque tudo que vocês falaram estão registrados, não só na TV, tem uma coisa que se chama notas taquigráficas, que são as notas que são registradas, as falas, e vocês vão ver que nós vamos aprovar que essas notas dessa audiência sejam encaminhadas também para a Renova e para outros órgãos do Estado. Mas o que você ia falar também, depois? Tem que falar no microfone, senão a TV não consegue registrar. Você quer que a gente registre essa denúncia também de violação de direito? A Rosa Portini já tem esses dados? Tem, não é? Só para a gente lembrar disso aí também. Então, vamos lá? Boa tarde para vocês. Meu nome é Valdinei Rodrigues Bortolini, sou de Santa Cruz do Escalvado. Aqui eu fico até sem palavra para falar, que eu estou em tratamento de saúde, entendeu? Mas eu perdi minhas criações, minhas plantações, tudo, e eu plantei mais três vezes e não consegui colher mais e vendi minhas vacas, tudo. Minhas vacas morreram atoladas no rio, eu tenho as fotos de tudo, tem a ocorrência feita e eles até hoje não fizeram nada para mim. Quebrou minha balsa toda no rio, minha balsa de atravessar de um lado para o outro, entendeu? E eu estou em tratamento de saúde e eles só vão lá dessas caminhonetes quatro por quatro, rebentam a estrada tudo, nem a prefeita vai poder arrumar a estrada, não tem, não manda máquina nem para arrumar a estrada. E eu tenho horas que eu gasto para poder pegar carro lá na estrada, porque carro não desce lá para me pegar, de tão buraco que as caminhonetes desfazem. Quando aconteceu a lama, passou lá, eles iam lá o dia inteiro, toda hora chegava um lá, perguntando o que eu pedi. Eu falei assim, eu enjoei de tanto ir com ele lá, eu falei, vocês mesmo podem ir lá e olhar o que eu pedi. Minha bachada toda, mais de três hectares que eu plantava, aí parei de plantar, meu bananeral acabou com tudo, minhas plantações, minhas frutas. Eu tenho tudo no meu celular e tem a ocorrência de tudo. No mais, obrigado. Obrigada. A gente, doutor Helder, falou da importância da assessoria técnica, porque essa assessoria vai nos ajudar, inclusive, a tomar as providências, não é, gente? Porque, pelo jeito, está tudo registrado, cada caso aqui citado e outros estão nesse relatório. Então, é fundamental. é tão importante, porque nós estamos na Comissão de Direitos Humanos desde fevereiro, março, e a gente já fez várias audiências, com várias comunidades. Mas, por exemplo, essa aqui nunca tinha havido, então, por isso que era importante estar aqui. É importante estar aqui para ouvir, é importante estar aqui para cada um falar da situação que está vivendo, porque é muito, assim, muito melhor para nós, pelo menos para a gente fazer a defesa, quando a gente faz uma audiência e tem registro dos relatos que cada um em cada uma trouxe nessa tarde. nós vamos ler os requerimentos que devem ser aprovados na próxima reunião ordinária, na próxima quarta-feira. As deputadas aqui, Leninha, Beatriz, deputado Betão, foram os deputados que fizeram presente nessa audiência e que estão conosco. Nós estamos solicitando que seja encaminhado para a Fundação Renova as notas taquigráficas, que é o relato de tudo o que aconteceu aqui. A gente vai enviar para a Renova da 37ª reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater a violação dos direitos das comunidades tradicionais de garimpeiros, paiscadores, pescadores artesanais e demais categorias de atingido pelo rompimento da barragem de Fundão e Mariana, tendo em vista a representação protocolada em face à Fundação Renova, manifestação do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual, em razão do descumprimento da deliberação 300 do Comitê Interfederativo CIFI para conhecimento. Um outro requerimento, nós estamos solicitando que seja encaminhada à Fundação Renova, pedido de providências para o cumprimento imediato dos preceitos da deliberação do Comitê Interfederativo 300 e pagamento do auxílio financeiro emergencial aos pescadores e pescadores artesanais do processo de auto-reconhecimento realizado em 2018. Os mesmos deputados assinam também essa. Os deputados que assinam esse requerimento vão encaminhar ao Ministério Público de Minas Gerais e ao Ministério Público Federal de Belo Horizonte, pedido de providência para que o Ministério Público Federal, bem como o Ministério Público Estadual, promova a apuração das denúncias relatadas pelos atingidos do roubamento da barragem de Fundão nos municípios de Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e comunidade de Chopotó em Ponte Nova. Outro requerimento que seja encaminhado à Fundação Renova, pedido de providência para que forneça à Comissão dos Direitos Humanos e à Defensoria Pública da União informações acerca da implantação do Programa de Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais para as Comunidades de Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Comunidade de Chopotó em Ponte Nova. Outro requerimento que seja encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais e à Procuradora-Chefe do Ministério Público Federal em Belo Horizonte, pedido de informações sobre a manifestação número 20190034709 do Ministério Público Federal e outro número do Ministério Público Estadual da Comissão de Atingidos de Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Comunidade de Chopotó e Ponte Nova, protocoladas em maio de 2019, referente ao pagamento do auxílio financeiro emergencial aos faescadores e pescadores artesanais. Outro requerimento que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, Ministério Público Federal e Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, Defensoria Pública da União, às notas taquigráficas dessa reunião realizada hoje. que seja encaminhado também ou a Fundação Renova em Belo Horizonte pedir de providências para que proceda com a execução e fornecimento de cronograma de negociação das idealizações dos atingidos tradicionais e não tradicionais dos municípios de Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Comunidade de Chopotó em Ponte Nova. Além disso, como a gente já fez um diálogo com a Fundação Fortini, a gente quer ainda também seguir com a assessoria, com a Fundação, com a instituição, para que a gente possa proceder com outras denúncias que foram relatadas aqui nesta tarde. Sobre o processo de uma fundação que foi criada no conflito de reparar danos e ela está hoje processando uma atendida e eu gostaria que pudesse um requerimento e um requerimento. Isso. Nós estamos, então, vou solicitar, que a gente não vai aprovar hoje, registrar uma solicitação de requerimento sobre a ação da Renova contra os dois. Isso. Só uma questão de ordem, deputado. Eu devia acrescentar mais um requerimento, deputado, solicitando que a mesa da Assembleia Legislativa colocasse a CPI que já tem mais de 26 assinaturas em andamento com relação à Fundação Renova. Ok. Isso aí. Nós estamos aqui quando o doutor Helder solicitou que fosse uma sugestão, a gente teve informação que já existe uma... Porque, para solicitar a CPI, nós da comissão e nenhuma comissão pode solicitar. O regimento da casa é bem claro. Nós temos que colher a assinatura de pelo menos 26 deputados e deputadas para solicitar a abertura da CPI. A gente encaminha para a mesa diretora da Assembleia e a mesa diretora da Assembleia com prazos regimentais que tomam as providências. Então, nós já estamos com essa assinatura. Vamos tentar agora, depois dessa audiência, acelerar os processos no sentido de garantir que essa seja instalada e que seja instalada não só com indiciamentos como a gente espera, porque quatro anos ninguém foi indiciado desse processo de Mariana, quatro anos vocês sendo vítimas de violências aí constantemente, no dia a dia, e que a gente possa, então, dar celeridade aos processos aqui. Nós precisamos é que mais deputados, quanto mais deputados assinarem, só para ter a CPI da Barraio de Brumadinho, nós tivemos uma média de 72 deputados assinando. Então, quase a maioria da casa assinou a CPI de Brumadinho. Quanto mais deputados nós tivermos, melhora a nossa capacidade de negociação com a mesa diretora, à medida que mais deputados da casa possam assinar. Nós temos o nosso bloco que nós somos 16 deputados, eu creio que os 16 vão assinar, ou já assinaram. Já assinaram. Já tem mais de 26 assinaturas. Tem mais de 26. Quanto mais deputados, a questão aqui não é a pressão que faz com cada deputado que vocês encontrarem. Assinem lá a CPI. Nós vamos verificar, porque fica interno, é interno. Isso. Mas, na medida que forem encontrando, vão falando assim, a gente está lá com um pedido de instalação de CPI da Fundação Renova, nós estamos contando com o seu apoio. Nesse sentido, a gente amplia o número de assinaturas. Deputado, só mais uma questão que eu queria que a senhora coloque a sua votação. É que o CIF fosse enviado também o ofício para o CIF para ele se manifestar oficialmente sobre a inclusão de Ponte Nova, tendo em vista que tem uma perícia técnica elaborada pelo Ministério Público de Minas Gerais. A assessoria vai registrando cada pedido desse. Nós não colocamos em votação nessa reunião, porque ela é extraordinária e o nosso horário regimental já caiu. Nós temos as reuniões ordinárias nas quartas-feiras, às 15h30. Então, o nosso compromisso é de colocar em votação na próxima reunião. Como a gente tem sempre tido aqui na casa, são requerimentos que, pela nossa experiência aqui, não vão ter objeção de serem aprovados. Então, nós esperamos na próxima quarta-feira aprovar todos esses requerimentos. Mais alguma sugestão de requerimento? Ok? Então, nós agradecemos mais uma vez vocês que viajaram. Pela ordem, um momento. Beatriz Sequeira. É porque é um processo. A gente vai aprendendo a dinâmica da própria Assembleia Legislativa. Todo o resultado desta audiência pública, vocês podem consultar no site da Assembleia, indo lá na Comissão de Direitos Humanos, que é uma comissão permanente, vai lá nos desdobramentos desta audiência, assim que aprovados estarão lá, o que foi feito, foi encaminhado para quem, já tem resposta do quê, porque isso é importante. Então, assim, além da atuação da nossa presidenta e dos compromissos firmados aqui, cada um pode ir acompanhando os desdobramentos, a cópia do conteúdo de cada requerimento quando aprovado, tem tudo isso que vai ficando registrado como desdobramento dessa audiência. Então, isso é importante, porque vai sendo, vai instrumentalizando, a gente vai acompanhando o processo legislativo. A gente, aqui, vocês aí, a gente vai juntando forças nesse debate que é tão fundamental de enfrentamento a esse poder político e econômico da Vale, Samarco e BHP. Bom fim, deputado. Eu gostaria de pedir um aditamento para vocês terem uma ideia da questão de isonomia e respeito. Nós já temos hoje o professor Adervaldo em Santa Cruz e Rio Doce concluindo um trabalho. Porém, está fora a caiaque e a Mariana e precisa de um aditamento que o objeto de contratação dele não contemplava o número de pessoas e hoje. Então, precisa editar um valor que... Nós, então, pedimos ao professor Adervaldo que nos ajude na formulação depois com assessoria. Eu estou entendendo que é um aditamento não só de recursos, mas de ampliação de número de comunidades que possam estar nesse mapeamento e identificação de comunidades tradicionais. É isso? O professor pode nos ajudar na formulação ali. Ok? Então, mais uma vez, muito obrigada. Vocês viram que, no início da audiência, nós leuemos algumas correspondências que são respostas que nós pedimos de esclarecimento e normalmente devolvem aqui para a Assembleia. E nós estamos falando que o nosso hélio de contato é a comissão dos atingidos junto com a assessoria técnica, que são essas pessoas que nós vamos continuar. Então, eu entendo que esses dois grupos vão ter também o compromisso de devolver para vocês os encaminhamentos desta audiência. Então, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares que aqui passaram, o deputado Betão, o deputado Beatriz Serqueira, os convidados todos aqui da mesa, vocês aqui, e convocamos os membros para a próxima reunião ordinária. Eu determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Uma boa noite, muito obrigada a todas e todos. eu vou fazer isso. E aí,